Tem como compartilhar também. Depois vai gerar um link. Bom, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rádio 13. Estamos aqui ao vivo pela página Jânio Ribeiro, escritor. Mas depois iremos compartilhar isso aqui pela Rádio 13. Iremos compartilhar também no YouTube do Brotar da Semente, que é o nosso canal aí no YouTube. Agradecemos desde já todos os inscritos, as inscritas. E estamos aqui hoje com a companheira Edna. Edna Delanina, que é uma militante aí do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, da cidade aí de Paulínia, que é uma grande cidade aí do interior de São Paulo, grande produtor aí do petróleo. Então, hoje, eu vi aqui num posto de gasolina aqui em Belo Horizonte, que a gasolina aqui está R$ 6,89. Eu fiz até uma brincadeira no TikTok, que em muitos estados do Brasil está R$ 8,00. Então, quem vier abastecer aqui em Belo Horizonte vai economizar aí R$ 1,10. E no final lá do TikTok eu falei que não ia ter dancinha, porque quem está dançando já é o consumidor brasileiro. Então, eu imagino que a companheira Edna, que mora em Paulínia, que produz a refinaria aí, tem a refinaria do petróleo aí em gasolina, ela deve pagar aí uns R$ 6,00, R$ 7,00. Imagino que seja mais barato aí, porque não tem a logística do transporte. É isso ou não é isso? Boa tarde, companheira Edna. Boa tarde, Jânio Ribeiro. Boa tarde, companheiros de Belo Horizonte, que estão acompanhando aí a transmissão. Boa tarde, São Paulo, que está acompanhando aqui também. Não é mais barato aqui. Paulínia vive aquela dicotomia, assim, né? Lamenta o preço do petróleo, do combustível, dos combustíveis, mas, na realidade, o orçamento da cidade é privilegiado por conta de ser produtor de petróleo, né? Os repassos são muito altos. E me parece que a cidade não acordou ainda para essa situação privilegiada e nós temos aqui uma sequência de prefeitos da elite, bolsonaristas, o atual prefeito tem um comportamento muito bolsonarista, ele se chama caselato, né? É de uma família tradicional daqui, né? Então, nós vemos hoje a cidade vivendo essa situação. Agora melhorou um pouco a questão do emprego, porque a Replan, que já é a maior refinaria do Estado, né? Ela está ampliando até 2025, então vão ter algumas paradas para gerar emprego aqui. Na realidade, em torno de 1.800 empregos ao longo de toda a obra, né? Mas continua sendo a refinaria maior do país, né? Porque aquela ali do Rio de Janeiro, né? Que deveria ser a grande refinaria que Dilma começou a construir, né? E Bolsonaro enterrou o projeto, né? Porque eles querem privatizar. Então, eles estão reativando algumas partes dessa refinaria para gerar emprego, né? Agora, o grande negócio é gerar emprego, porque, afinal, né? Vem campanha eleitoral por aí, né? E a situação no Brasil é muito, muito difícil, né? Com isso. Então, eles estão pensando nisso. Mas, já que estamos falando em petróleo, eu vou falar de uma outra área que me interessa muito. Manezinho chegando por aí. Grande Manezinho, Rádio 3, já está ao vivo, sim. Ah, então, segura aí, segura aí, então. Pera aí. Boa tarde, boa tarde, meus seguidores. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, região. Alô, Facebook. Eu falei que eu ia conseguir trazer ela. Ela que está aqui. Brotar da semente. Eu agradeço muito, Jânio Ribeiro. Jânio, que deu esse espaço aqui. Eu falei, entra com o seu aplicativo. Porque eu não tenho paciência de usar aplicativo. Eu não tenho paciência, Edna. A Rádio Pião, a Rádio 13, é só no Facebook. Edna, um prazer. Muito obrigado, companheira, pelo convite. Obrigado, Jânio Ribeiro, de ter me ajudado nesse sentido aí. Você é gigante, meu irmão. No dia que você pisar na bola com a Rádio 13, vou te dar uma divertência. Vai ser 13 pulinhos em uma avenida aí em BH. Edna, deixa eu te falar. Que bom. Eu sei que vocês já iniciaram aí. Depois você volta com o seu... Mas o que eu queria fazer com você? Diga pra mim, querida. Quem é Edna? Para os meus seguidores, seguidores do Brotar da Semente. Quem é a Edna? Quem é essa gigante? Essa mulher guerreira de luta? Essa jornalista, grande jornalista? Que você é aí de Paulínia, aqui da nossa região de Campinas. Diga pra nós, diga aí pro povo brasileiro saber. Eu sou brasileira, né? Eu sou nascida no Rio Grande do Sul. Morei e tive meus filhos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Cidade que eu amo de paixão. Morei em São Paulo, capital. Sempre por exigência profissional. Trabalhei alguns anos na Rádio CBN de lá. E depois, por necessidade profissional, vim para o interior. Moramos em Americana, depois moramos em Campinas, ali em Barão Geraldo. Mas eu tinha um carinho especial para o Paulínia. Sempre tive. Que bom. E eu vim morar em Barão, não era a minha primeira opção. Barão é em Campinas, não era a primeira opção. Mas na época estava muito difícil conseguir casa em Paulínia. Como eu não tenho casa própria, eu alugo casa, o aluguel aqui era muito alto. Então foi difícil mudar para cá. Mas eu tinha tanta convicção de que isso ia acontecer, que eu transferi meu título para cá. Mesmo morando em Barão. Como a gente tinha empresa aqui, então eu consegui fazer meu título aqui. E agora estou definitivamente aqui. Já fui candidata a deputada federal. Fui candidata a vereadora. Mas eu tenho uma atuação bem forte dentro do PT, Mané. Eu sou secretária de organização do PT Paulínia. Na administração anterior eu fui vice-presidente. Aí voltei agora como secretária de organização. participo da Macro Campinas, que reúne quase 40 municípios. É uma macro muito... A Macro Campinas, para quem não conhece ainda, é uma das estruturas do PT. É uma subdivisão do Diretório Estadual para abranger, aproximar mais das regiões. São 25 macro-regiões aqui. Cada uma com seu coordenador. A minha coordenadora é a Maria Cristina Oliveira. E eu sou vice-coordenadora lá. E também estou atuando muito nos setoriais. Nós acabamos de... O PT está numa grande enfervescência. Em função das eleições para os setoriais, secretários de combate ao racismo, de mulheres. Porque o PT é aquele partido quase o único onde as mulheres são 50% dos cargos. Qualquer direção partidária, qualquer estrutura partidária tem que obedecer as cotas. que é 25% de negros e indígenas e 50% das mulheres. E também tem que ser representado pelos LGBTQIA+. Então, nós somos um partido agregador. Aliás, eu acho que a participação dos negros e indígenas vai ampliar, viu? Porque é 50% da população brasileira, né? Não tem... Tem que ter uma representatividade maior dentro do partido. Essa é uma das coisas que todo mundo defende lá e que vai acontecer. E ontem, ontem, eu estava participando de um setorial que tem a participação muito efetiva do José Alencar, amigo do Jânio, né? Amigo nosso. E uma pessoa especial do PT, certamente, né? E a gente estava discutindo o setorial de logística e mobilidade social, né? Que é um setor que vai ser, assim, primordial para atuar junto com outros setoriais, como o de meio ambiente, onde eu atuo também, né? Edna, Edna, com licença, eu recebi o convite do Alencar, do Alencar e do companheiro Juarez, Juarez, para participar dessa reunião. Eu não tenho muito tempo, querido, é correria e eu também não sou muito, sabe, não gosto muito... Hoje o PT me chamar para participar de reunião, eu não tenho mais saco para isso. O negócio meu é correr e fazer as coisas e lutar e falar, Edna, vamos para a luta, eu tenho que regaçar as mangas e falar assim, eu quero mostrar para vocês e bater nas casas, conversar com quem é a Edna. E é isso, é isso que eu faço, é meu jeito de ser. Antes eu participava muito, depois começou a ter divergência dentro do partido, isso eu não gosto. A gente tem que ser, tem que ter união. Como você faz parte, você faz parte da macro-região, isso é importante, você passar para os lideranças do partido. O que eu gosto é a união, mas perdeu muitos amigos por causa do negócio de divergência, pessoas do PT querendo ser cacique dentro do partido, eu não admito isso nunca na vida, sabe? Eu não vou ficar aqui falando o nome, mas é isso. Mané, eu vejo hoje um grande movimento, uma grande busca, né? O Mané está falando das tendências. Não que eu não gosto, não que eu não gosto, com licença. Não que eu não gosto, fala Manézinho ou Rádio 13, porque as pessoas, para saberem, porque já está batizado isso daqui, o Papa batizou. Então, Manézinho ou Rádio 13, eu vejo hoje o PT numa busca muito grande dessa unidade, né? O objetivo maior é derrotar Bolsonaro, né? Porque o povo brasileiro está passando fome, fome, né? Eu fico imaginando como é que uma pessoa que tem lá fogão, geladeira, sua casinha, seja onde for, tem essas coisas hoje, né? Aí ele não tem comida para botar na panela. É uma situação muito dura. A gente sai aqui na rua para conversar com as pessoas, você encontra trabalhadores que estão... Gente jovem, gente jovem, na faixa dos 40, 45 anos, na faixa dos 30. Gente que está há dois anos procurando emprego diariamente. É uma coisa destrutiva isso, né? Acaba com a pessoa, né? Ele vive, o chefe de família hoje vive do trabalho de faxineira da mulher, né? Em algumas famílias, quando tem a sorte de acontecer isso, né? Porque você vê, eu sou aposentada e eu tinha uma faxineira que vinha aqui uma vez a cada 15 dias. Fui obrigada a dispensá-la, porque não consigo mais pagar, né? Isso é a realidade de quem tem uma aposentadoria. Você imagina quem vive daquela... Que os deficientes vivem, como é que chama? BBC, BCP, não sei bem a sigla aí, mas é um valor ridículo. É do LOAS, da ajuda assistencial, seria? A contribuição continuada, né? Que os deficientes têm dinheiro, têm direito. Então, você olha a situação de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma situação mais difícil, né? A prefeitura de Paulínia, que tem um governo extremamente bolsonarista, está abrindo concurso, né? 124 vagas. A gente sabe para que é isso, né? É para acomodar as pessoas que estão dentro dos cargos, dos cargos em comissão, para que eles fiquem nos cargos permanentes. Vai vendo, Brasil! Vai vendo, Brasil! E a gente vê aí, né? Gente, dentro dessa administração... Eu sou do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Eu ouvi... Onde tem vários secretários, né? Que são da parte da administração, né? Representantes. Eu sou da parte civil. Defendendo, dizendo assim, né? Na brincadeira, tomara que passe essa PEC da reforma administrativa, né? Para quê? Para acabar com a estabilidade do servidor público. A estabilidade, acho que... Viu o Manézinho Rádio 13? É Manézinho Rádio 13. Querida, o Manézinho Rádio 13, ó. Ah, que bom! Reforce desse movimento, já que você é aposentado. Reforce dessa desgraça que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, dos servidores públicos. Perderam, perderam. Reforce. Legal. Então, é isso. Alguns administradores sem visão e algumas pessoas da população, acreditam que a estabilidade é um benefício do servidor. Não, a estabilidade é um benefício nosso, como usuário do sistema público. Porque a gente vai ter esse serviço público garantido por gente que não está lá indicado por esse ou aquele prefeito e amanhã vai mudar o prefeito e vai sair todo mundo e vai entrar os amigos dele que não têm conhecimento do serviço público, que não têm conhecimento das rotinas. Então, a estabilidade do serviço público e a boa remuneração, onde ela existe, porque na maior parte ela não existe, mas a Paulina existe. É uma boa remuneração. Ela é um benefício nosso, cidadãos. Porque ele garante que esse servidor está interessado em nos servir, não em servir ao político de plantão. Então, nós do PT somos amplamente favoráveis a muito concurso público, como aconteceu nos governos Lula e Dilma. E somos favoráveis à estabilidade e salários excelentes. Você pega, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras tem hoje 74 mil servidores conquistados. Eles desenvolveram toda a pesquisa do pré-sal. É do quadro da Petrobras isso. Aí você olha nas redes sociais e só fala nos cinco servidores que sacanearam, que pegaram propina e que foram demitidos pelo processo do mensalão, vocês lembram? Começou com a direção da Petrobras, iniciando o processo de demissão desse pessoal. E tentando apurar. Só que o servidor que é concursado tem um processo longo de demissão por conta da estabilidade. O que é bom também porque impede a perseguição. Mas o fato é que a mídia golpista, a direita, querendo meter a mão no pré-sal, querendo meter a mão nas empresas públicas, como está fazendo hoje, criou aquela farsa do mensalão, a farsa do petrolão. E o que é pior, um juiz bandido, perseguidor, um promotor que ganhou durante toda a farsa jato, mais em hora essa do que o salário dele, que já era muito grande, vem agora ser candidato pelo Podemos, pelo Partido dos Banqueiros. Posso te cortar um pouquinho? Pode. Posso te cortar um pouquinho? Podemos. Podemos. Podemos dizer que você, Moura, é um canalha bandido. E o Podemos também está fora, jogado no lixo. No lixo. É isso que precisamos. Podemos nunca mais. Continue aí. Desculpa aí, guerreira. Então, a gente vê se repetir na política brasileira, né? Todo esse movimento de dizer que é tudo igual, que são todos bandidos, e a gente tem que reafirmar. Não. Lula provou que 20 processos contra ele eram fraude, fraude processual. Lula é inocente. Lula foi objeto. Lula, a família dele, os filhos dele, os namorados dos filhos dele, as namoradas, né? Até ex-namorada, aquele pessoal investigou. Nunca acharam nada. Tanto é que Moro usou um artifício para condenar Lula e colocá-lo na cadeia para tirar ele do processo eleitoral. Se um juiz não obedece nem o procedimento legal do processo, o que ele vai fazer no governo? Vai fazer o que o Bolsonaro faz hoje, né? Que é inventar a lei, passar a boiada, né? Estão passando a boiada, vendendo o país para o exército e para o centrão para garantir o seu apoio. Aliás, você sabe que existem 11 mil militares no governo Bolsonaro que acumulam salário. O do CC, do cargo em comissão que ele ocupa, e do exército, né? A maioria dos ministérios, a maioria do ministério, é um absurdo isso. Os caras, sabe, querendo alto poder, eles querem fazer campanha, comprando parlamentar. É um absurdo essas coisas. É por isso que exatamente nós, é o dever de a gente, nós militantes, Jânio Ribeiro, você companheira, usar as redes sociais todos os dias. Eu sempre estou cobrando isso para a gente denunciar essa cambada, essa quadrilha de mafiosos que existe aí no poder, que estão no poder. Hoje, eu não me importo se tivesse Fernando Henrique, se tivesse o próprio Bolsonaro, mas que o país estivesse numa boa situação, mas não com a traição que fizeram. Primeiro, primeiro esse canalha, esse bandido do Moro tirou Luiz Inácio Lula da Silva das eleições, para enganhar no grito. Então, deveria estar. Se Lula estivesse concorrendo, que eu duvido muito, que o Lula é um homem, é uma pessoa digna, que tem moralidade. E toda vez que Lula sair, ele ganha as eleições, porque Lula é um caboclo, um cidadão que veio lá do Nordeste, num pau de arara, e mudou, transformou esse país. Tirou milhões e milhões de pessoas da miséria, Edna e Jane. Então, eu não me importaria se Lula tivesse concorrido, veja bem, concorrido às eleições, e perdido, honestamente, sem fake news, com essa cambada de otário. Aí, sim, se ele perdesse para Fernando Henrique, ou para o Bolsonaro, ou para quem que seja, mas eu quero que sempre tenha alguém no poder no Brasil. A nação brasileira, ninguém é bobo, não é porque nós somos PT. Todo mundo quer que o governo que entrar, que tenha direção, nós quer um país melhor, quer um país com, sabe, honestidade, que as pessoas têm valor na vida, que as pessoas têm emprego, mas isso não acontece. A bandidagem é demais, sabe, a direita só querem destruir o direito dos trabalhadores. Aí, aí eu começo a soar fazendo uma live aqui, porque não dá para aguentar, não dá para aguentar essa bandidagem que existe aí, não é verdade? O super-ministro da economia, o Paulo Guedes, aquele que disse assim, vamos destruir o edifício, numa reunião lá em abril do ano passado, agora só falta derrubar o edifício do emprego, e ele fez. E esse homem que tirou boa parte do recurso da previdência social, tirou recurso de gente pobre, levou o Brasil para a fome, né? Esse cara tem uma aplicação milionária numa offshore, que é uma empresa no exterior, num paraíso fiscal, que é para fugir do pagamento de emprego, de imposto aqui. Joaquim Barbosa, o juiz do STF, que fez o mensalão, que adorava dar entrevista, grande estrela, fez o quê? Abandonou o STF, criou uma falsa empresa numa offshore para comprar um apartamento milionário em Miami sem pagar imposto. Como é que você tem essa falta de ética, essa falta de moralidade, falta de decência pública, e esses bandidos vêm chamar Lula de ladrão, que continua usando, morando no mesmo apartamento que ele tinha antes da primeira eleição? É isso que é preciso dizer. Vai vendo, Brasil, que a dona Edna, que a nossa repórter Edna está falando. Vai vendo, Brasil. Acorda, povo brasileiro, pelo amor de Deus. A grande questão é que não é que a burguesia brasileira, a elite brasileira, não suporte o Lula. O Lula é um cara fável, o Lula é um cara que conquista corações e mentes, não é? Mas o que ele não suporta é que os governos do PT reduzem a desigualdade, aumentam o salário e colocam. E aí entra a classe média brasileira assalariada, não é? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, recomendo para todo mundo, a ralé brasileira, do querido Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do Brasil na área da sociedade. Põe na frente, põe na frente um pouquinho. Eu só fui nisso. Não, mas tá bom, tá bom. A ralé brasileira. Ah, legal. Tá, agora pegou melhor. Ótimo, ótimo. Esse livro, né, esse livro mostra claramente o tanto que somos racistas, o tanto que a classe média não suporta ver crescer o filho da empregada. O ministro que eu estava falando aí, né, até deu um branco no nome do homem, porque é tão difícil falar dele. O ministro da Economia, Paulo Guedes, Paulo Guedes, foi um dos que disse que era um absurdo empregada doméstica viajar. Olha, olha o desrespeito, né? A desumanidade, achar que as pessoas, porque nasceram pobres, não têm direito de melhorar de vida. É isso que essa elite brasileira e que essa classe média brasileira, os picaretas do mercado financeiro, que nem o Paulo Guedes, porque ele não respondeu ainda o processo dele aqui em São Paulo, né, que ele tem da empresa dele lá de... Sim, sim, lá dos Estados Unidos, sim. Então, esse pessoal, eles ficam fazendo esses crimes, como foi a questão da vacina, né, e passam impune. O que que impede de retirar o Bolsonaro do poder? É essa classe média topeira que acha que é rica, né, e o grande poder financeiro, né, que está comprando o país. você vê um bolsonarista, né, falando, vai para Cuba, vai para Venezuela, né, mas acho muito normal que a China venha aqui, tão comunista quanto outros países, né, venha aqui e compre, e compre o nosso pré-salto. Né? E o que é pior, a exploração do petróleo, ela é altamente destrutiva, né, vamos falar com todas as letras, ela é destrutiva, mas ela é mais destrutiva quando a gente está tirando já 50% da nossa produção de petróleo vem do pré-sal já, e outros postos vão abrir rapidamente, né, e nenhum benefício vem para nós, porque está exportando como óleo cru. Eu assisti uma audiência pública da empresa, não é belga, ela é, é de um país desses nórdicos aí que tem um, toda uma, uma filosofia de preservação ambiental lá para eles, né, aqui eles são destrutivos. Eles vão instalar um poste pré-sal ali perto de Liabela, né, e na audiência os técnicos diziam assim, não, mas não vai aumentar muito a poluição, porque a nossa estação é muito moderna, então vão ser só dois navios por dia levando o petróleo dali, da altura de Liabela até o porto do rio onde vai ser exportado. Então, eles vão exportar, olha o cru, o que até do ponto de vista capitalista é uma burrice, porque não agrega valor naquele produto bruto, né, então, o Brasil hoje é um país capitalista burro, né, e aí tem um outro fator que eles nem tocaram. Oi? Eles nem tocaram. Cuidado que você estava fazendo algum movimento, que estava fazendo algum movimento e estava falhando a sua voz. Ah, ok. Então, eles falam isso, mas eles não contam que o navio petroleiro, ele queima o óleo, o pior óleo que existe, a borra do petróleo, né, e este óleo é muito poluente, ele é muito poluente. Para vocês terem ideia, um navio, vamos pegar o dado que eu tenho, porque eu não tenho isso em relação ao petroleiro, mas esses navios que ficam fazendo roteiros na costa turística, né, eles lançam no ar um CO2 equivalente a 80 mil veículos. Então, você imagina, se o petroleiro está nesse mesmo nível, né, vamos dizer que seja 50 mil, vamos baixar esse número, já que a gente não tem o dado exato, né, dois navios por dia indo e voltando são o equivalente ao deslocamento entre a costa a partir de Ilha Bela, ali, e a costa do rio, né, até o porto do rio, equivale a 200 mil carros, 100 mil indo, 100 mil voltando. Imagine o que é isto em termos de poluição. Sim, sim. E a gente não olha para isso. E como é que fica a situação do Caissara, que mora lá, do pescador, né? É uma situação alarmante, alarmante. Você começa a falar em meio ambiente e o PT, o PT, é importante que a Rádio 13 fale nisso, né? O PT tem um sério compromisso que é a transição ecológica. O nosso programa, o nosso governo com Lula, o nosso governo no estado de São Paulo com o Haddad, vai ter que fazer a transição ecológica. Ou nós vamos ver as pessoas morrerem por falta de água, por falta de medicamentos, por falta... Porque a poluição faz a gente adoecer sem nem perceber, né? Então, nós temos que fazer essa transição ecológica. Nós temos que consumir... Pode falar, já. Companheira Edna, companheiro Manezinho Santos, eu queria aproveitar a presença de vocês aqui, porque a nossa prova está muito boa, eu acredito que realmente o futuro passa por uma transição ecológica, um modelo sustentável. Nós não podemos destruir aqui o nosso planeta, porque não tem outro. Marte não tem vida igual a esse planeta. A natureza demorou bilhões e bilhões de anos, não é algo mágico, algo que nós nem conhecemos ainda ao certo, como é que se formou isso. Destruir isso, achar que a tecnologia vai resolver tudo é um engodo. Então, nós temos que lutar firme para a preservação, nós temos que lutar por política social, políticas públicas, precisamos derrotar o bolsonarismo. Tem um acordo e a sua fala é uma fala muito potente, porque vem de uma mulher, de uma ambientalista, de uma dirigente do PT, de alguém que está atuando aí no dia a dia. Mas eu queria fazer uma pergunta para você e para o Manezinho também, que me preocupa como cidadão. Com licença, antes de você fazer a pergunta, você não quer falar quem as pessoas que estão aí? Ah, sim, eu quero mandar um abraço aqui para o Aldeci, Aldeci que é lá de Indaiatuba e também é de Itaiobeiras, assistindo aqui, estou assistindo. Quero mandar um abraço para o Alessandro Santana, parabéns pelas palavras, PT até o último suspiro. O companheiro que chegou aqui, Alexandre José da Rosa, Sobradinho, Rio Grande do Sul. E vários companheiros que estão passando por aí, deixando os seus likes, vão compartilhando, mandando aí as suas mensagens. Se tiver pergunta também, mandem aí, que nós vamos tentar responder e vão compartilhando. Esse vídeo também vai entrar depois aí no Brotar da Semente e vamos interagindo aqui conosco e agradecemos imensamente aí a presença, a participação de todos vocês. Mas aí, companheira Edna e companheiro Manezinho, nós estamos hoje, e aí para mudar tudo isso, para mudar tudo isso, a Fernanda Otero também chegando aqui, Alô, Rádio 13, Fernanda Otero, que eu não sei se está ainda a Atuba ou você já voltou para a Irlanda. Ela já está lá na Irlanda. Um beijo para você, querida. Maravilha, Fernanda Otero, grande assessora parlamentar, jornalista e muito mais aí. E aí, qual que é a minha preocupação, eu creio que seria a preocupação do povo brasileiro. E aí, aproveitando que você é uma dirigente do PT, você participa aí de muitas reuniões, tem muitas informações que nós, meros mortais, digamos assim, nós que assistimos e acompanhamos, não temos. O fato é o seguinte, estamos há 11 meses, 11 meses até menos, talvez 10 meses e 15 dias, se eu fiz a conta correta, da eleição, dia 2 de outubro de 2022. O Brasil vai eleger um novo presidente e um vice, vai eleger um terço do Senado, vai eleger 500 e tantos deputados federais e mais ou menos 1.049 deputados estaduais em todo o Brasil. Para fazer essas transformações que você está a fazer, nós temos que eleger pessoas comprometidas com isso. Pessoas comprometidas com o meio ambiente, pessoas comprometidas com a geração de emprego local, pessoas comprometidas com uma nova política aí da Petrobras, pessoas comprometidas com o nacionalismo, com a luta trabalhista, revogar essas medidas aí da reforma previdenciária. Então, eu tenho dito, e no meu Facebook, quando eu participo da Rádio 13, eu tenho dito que um dos desafios grandes da esquerda brasileira, do PT, é de eleger 313 deputados. porque se o Lula falar hoje, eu vou derrubar o teto de gastos, que é hoje o limite que eles colocam para não ter investimentos sociais, como o teto de gastos foi uma PEC, se não me engano, a PEC 55 foi aprovada, para derrubar essa PEC, eu preciso de 308 deputados. Se o Lula não tiver 308, ele não derruba, vai ficar só na vontade. Nem o Papa vai derrubar se não tiver. Então, o que eu queria ver com você é duas coisas, aproveitando também que você, além de ser ambientalista, dirigente, petista, ainda é jornalista. Então, eu queria saber duas questões. Do ponto de vista da organização política, qual é o desafio que está colocado para o PT hoje para mudar essa conjuntura? Para eleger mais deputados do que elegeu na última eleição? Para eleger não só o Lula, mas aumentar as suas bancadas? Como é que o PT está se preparando para isso? Como é que a candidatura Haddad se prepara para isso? A outra questão é você como jornalista. Como é que nós, cidadãos, eu, Jânio, que tenho aqui os meus canais no YouTube, eu, Jânio, que tem aqui a minha atuação aqui no Facebook, o Manezinho que tem a Rádio 13, como é que nós podemos contribuir para esse resultado? Faltando aí dez meses e meio, dez meses e meio, se eu fiz a conta correta, é outubro, nós já estamos no meio de novembro, então eu estou falando dez meses e meio aqui, se eu não estiver falando corretamente, a matemática não é o meu forte, me corrija. Mas quais são os desafios? Passo para você e depois o Manezinho arremata aí, se for possível. Bom, a primeira... Pode falar, Mané. Antes. Não, deixa que... Eu prefiro que é o seguinte, como a gente estava... Ô, Fernanda, deixa eu te falar, você e outros seguidores que entraram agora e não conhecem, Edna é uma grande representante nossa da cidade de Paulínia. É uma mulher gigante, lutadora, há muito tempo no partido. Ela faz parte da macro-região em Campinas, tá? Então, ela é uma lutadora combativa para as pessoas que não estão sabendo. Então, é importante que vocês saibam. Vocês entram lá no Facebook dela, procuram aí, ela pode deixar aí, tem o nome dela bonitinho aí, e vocês podem entrar e entrar em contato, conversar, que nós, que somos uma família de esquerda, é importante esse olho no olho e conversando com as pessoas. É isso que eu quero informar. Aí, Edna, como você era convidada minha da Rádio 3, não deu certo, viu, gente? Por isso que eu estou agradecendo muito o espaço. Eu falei, ô, Jânio, por favor, coloque essa mulher no aplicativo agora, se você pode. Ele estava na correria, em BH, recebendo um companheiro nosso, que era um deputado estadual. Eu falei, se vira nos 30, não tem aquele... Aqui não é globo, rapaz. Se vira, dá seus pulos. E, graças a Deus, com esse carinho que ele sempre teve, ele correu e fez nesse aplicativo, porque não estava dando certo da companheira entrar aqui no Facebook, não sei por qual motivo, mas, enfim. Depois vai lendo que a Fernanda está aí, já foi para lá, para a estrada dela na luta. Um beijo no seu coração, onde você está, minha querida, e todos os seguidores. Então, deixa eu falar rapidinho, depois ela fica, porque, como é convidada, deixa que ela fale. Mas, então, como você fez a pergunta para os dois, já vou falando assim. Qual é o motivo? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Colocar esse grande líder, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e vamos colocar. Mas essa importância é que o Jânio falou, o Edna, nosso 313 deputado. Ou mais, o 613. Precisa ser só do PT? Não precisa, não pode ser hipócrita de ficar falando. Sabe? É a esquerda. A esquerda tem que se unir. Você que faz, companheira, parte da macro-região, já quero cobrar essa questão de ética, que eu sou muito firme em cima disso do PT. Nós não queremos cacique em lugar nenhum. Mas nós queremos que acorde. Esse dia eu fiz uma live falando, liderança do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, por favor, sente e converse, antes da gente fazer uma borrada. Coloquem, converse lá com o Haddad e converse com o nosso companheiro do PSOL, que é Guilherme Boulos. Se Guilherme Boulos quer sair candidato a governador, deixa ele sair, pelo amor de Deus. Nós temos que unir força. por que o Haddad tem? O Haddad vai ser um grande parlamentar nosso, uma luz dentro do Senado. Essa visão nós temos que ter, meu Deus do céu, em outros estados, em outros estados, sabe? Teve uma época que a gente fez coligação aqui na cidade de Indaiatuba com o PSDB na época, que eu nem me lembro, não era nem Covas, era outro, há muito tempo. Hoje, hoje, e aí depois eu vou fazer uma pergunta pra você, porque eu não aceito esses carrascos subindo em cima do palanque querendo tirar proveito, sabe, na Avenida Paulista. Quando eu fiquei sabendo que esse cara, como é que ele chama? Que ele é irmão, deve ser irmão do Collor de Melo lá. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Em cima do palanque, eu falei, eu tava do lado ali da Paulista, eu falei, segura eu aqui, dona, que eu tô começando a tremer, eu não acredito que esse carrasco vai subir aí. Aí eu falo, meu Deus, você começa... Sabe por quê? A gente luta, luta, luta. Eu coloco essa camisa aqui, não é de graça, não. O Jânio tá com essa camisa aí, também, do Lula, não é de graça, não. Sabe, Edna? Entendeu, professora? Eu falo professora porque você é uma gigante no meio do... Não tô te defendendo, porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não, viu, Edna? Eu te conheci, eu te conheci, não sei se foi no movimento de Campinas, a gente indo para a vigília Lula, mas eu tenho um grande respeito, eu quero que você venha, entre aqui na Rádio 3, no Brotado da Semente, na televisão, seja onde for, diga a verdade. Nós precisamos dessa transparência, sabe? Nós, militantes, somos guerreiros, nós lutamos, meu Deus do céu. Nós lutamos a vida inteira, a vida inteira. Então, depois, eu gostaria que você falasse dessa... Que você falou do racismo. Fale, fale aí dessa cambada de ordinário que subiu na Câmara Municipal para meter o pau na nossa vereadora. Fale que eu estava doente. Eu liguei para a Paloma, falei com ela, conversei com ela, graças a Deus, está firme. Foi depois, foi na delegacia, nós temos que saber. Parabéns, o presidente, eu fiz uma live aqui, talvez você não viu, falando, está na hora, presidente da Câmara, acorda, pelo amor de Deus, chama a segurança. Chama a segurança, tem que prender. Quem é bandido não pode ficar no lugar onde tem as pessoas de bem. E ela foi julgar a nossa companheira, aí eu fiquei doente, fiquei doente porque é uma negra combativa, valente, que é a nossa vereadora Paloma. Entendeu? Então, quando o Jânio fala isso, é uma organização. eu quero que depois você fale, eu falo muito assim, mas quero falar rápido, aí eu fico quietinho. Mas assim, Edna, você vai sair pré-candidata, vai ter o momento da Rádio 13 falar de todos os companheiros que eu achar que devem estar aqui. Eu quero ter o maior prazer de colocar o seu número, divulgar. Estou falando justiça eleitoral, quando chegar o momento, não venha me encher o saco falando o que eu já estou fazendo, mas ela é pré-candidata, eu posso falar, ela não. Ela não pode falar, mas eu posso. Eu, Rádio 13. E tem milhões de companheiros nossos, petistas nesse país aqui, e que eu vou trabalhar, eu regaço as mangas e falo. Mas é importante todos os parlamentares nossos de PT, de esquerda, divulgar, fazer vídeo, falar, conversar. Vai ter fraca desse tamanho? Pode, pela justiça eleitoral. Eu quero colocar lá, fraca aqui, na minha casa, eu vou ter o maior prazer e carinho. Edna, Edna. Essa família apoia a Edna do PT. Pronto, acabou. Não tem esse negócio, não. Sabe, esse negócio, a gente ficar escondido e não sei o quê. Escandei a camisa do PT, para com isso. Tem hora que eu ando, sim, por questão de segurança, eu tiro minha camisa e eu coloco no carro. Quando eu estiver no movimento, eu coloco ela. Sabe por quê? Tem muito fascista, tem muito vagabundo. Toda hora eu parar para xingar um cara, toda hora que eu parar para xingar um cara, eu estou ferrado, porque eu não tenho medo, eu vou para cima, vá a merda esses caras. Mas eu vou toda hora parar para xingar o cara, sabe? E muitas vezes, estão loucos, com fumo na cabeça, não sei lá o quê, e vão meter o tiro e pode pegar numa pessoa errada. Se pegar em mim, eu não ligo não, mas porque eles vão receber em troco. É isso, querida, tá bom? Desculpa isso, eu falei demais, mas você que é da Macro, você que é uma grande liderança, eu não sei se você entendeu aí, mas eu acho que é por aí, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero agradecer, a recepção que eu estou tendo aqui, né? E o seu carinho, Mané, que não é de hoje. O carinho da Rádio 13 comigo já é antigo, né? E foi um grande prazer te encontrar na ida para Brasília, onde nós fomos registrar a candidatura do Lula, depois não deu certo, lamentável, e depois, na vigília, lá em Curitiba, estivemos lá juntos também, que foi... Aquilo lá, gente, era OPT, OPT. Nenhum partido no mundo fez isso para uma liderança sua, como foi feito para o Lula, né? Ele mereceu e merecia mais, né? Mas a gente tem que ressaltar que aquela vigília, né? Com militantes de todo o país e com a importante força do MST, né? Foi fundamental. Fundamental para manter o ânimo da nossa maior liderança. Mas vamos lá, primeira coisa, Paola Miguel foi alvo, vereadora do PT, foi alvo de crime racista, né? O presidente da Câmara chamou, pediu a gravação, queria identificar, mas ele devia ter chamado a polícia para levar aquele vereador que instigava aquela turba, né? uma turma de bandidos, né? E levar tudo preso. Essa seria a atitude correta, amparada por lei, né? Mas ela está recebendo apoios e está representando muito bem todos os vereadores e vereadoras do PT que estão sofrendo ataques diários. Esse é o primeiro ponto. mas eu queria falar da campanha, né? Que foi a pergunta do Jânio. Não vai ser mamão com açúcar a eleição de Lula, vai depender de cada um de nós, né? Os fakes já estão aumentando, as infâmias continuam rodando como se fossem naturais, né? O Facebook gosta muito de tirar do ar quem publica uma foto de uma indígena, porque é nu, mas não tira esses canalhas que ficam chamando o Lula de ladrão depois dele ter sido inocentado em 20 processos, né? Então, não vai ser fácil eleger o Lula, nós precisamos estar mobilizados, nós do PT, nós da esquerda, né? Tem que ser da esquerda. Onde o Genuíno deu uma uma palestra para nós no setorial de mobilidade, e ele disse uma coisa muito séria. As alianças ocasionais com objetivos claros podem ser feitas em qualquer campo. Aliança política tem que ser na esquerda. E, infelizmente, a esquerda hoje não inclui o PDT, que foi do Brizola e hoje é do Ciro. Brizola, coitado, deve estar se revolvendo, né? É mais uma injustiça que se faz a esse grande político, né? Então, a gente tem que ter claro isso. Não vai ser fácil eleger a Haddad aqui. E eu acho que é inverso, viu, o Manézinho, Rádio 3. Eu acho que é Boulos para o Senado, Haddad para o governo. Tomara que saia isso. É uma questão de viabilidade política, né? E acho que o Boulos está entendendo esse papel, né? Porque o Boulos é um político fantástico. Aqui em Paulínia nós temos a frente de esquerda que reúne o PT, o PC do B e o PSOL, né? E um pessoal do PCO, né? Nós agimos como frente de esquerda nas nossas manifestações, nas nossas redes, nós vamos para a rua juntos. Aqui também. Que ótimo. Esse é o caminho. Esse é o caminho, né? Depois a gente discute as nossas diferenças, né? Mas a gente tem que derrubar Bolsonaro, né? Tem que tirar o fascismo do poder. Não é só o Bolsonaro, né? O Moro é a terceira via que a direita estava procurando, a direita fascista, né? Ela não é muito melhor que Bolsonaro, garantiu a presença do Bolsonaro, mas quer um outro nome mais palatável, né? Para fazer os mesmos absurdos que ele está fazendo, vendendo o país. Então, não vai ser fácil. Esse é um desafio de todos nós. de todos nós que não queremos um Brasil de miséria, que queremos um Brasil independente economicamente, que faça a transição ecológica e que não nos envergonhe cada vez que o presidente sai do país, gente. Deixe ou um dos ministros, né? Eles nos envergonham, nós viramos piada no mundo inteiro, né? Não que tenha alguns governos aí que debosta da gente que são muito próximos, né? Mas a gente não pode admitir mais o monte de besteira que esse homem fala de propósito para permanecer sendo divulgado. No meu Facebook, Bolsonaro não entra, eu oculto tudo. Eu também. Eu também. Se eu tiver que ocultar três mensagens do Bolsonaro, que eu só chamo lá de genocida, eu ponho três imagens do Lula e do Haddad. É simples, né? É isso aí, simples assim, é isso aí. A gente tem que comparar essas coisas, a gente tem que comparar. Então, esse é o nosso desafio. Nós temos que mostrar o tanto que nós somos melhores, né? Qualquer índice que você pegar, qualquer índice, e não adianta dizer que é só do Lula, que em 2014 era ruim. Não! Teve um cara no Facebook que me fez esse desafio, né? Compara com 2014. Eu estava comparando, eu estava publicando uma comparação de 2013. Aí eu fiquei com aquilo, será que eu devo? Vou lá buscar. Todos os índices eram melhor do que hoje. Todos! Com tudo que a Dilma sofreu no processo de impeachment, com as pautas bombas que oneravam o Estado, que destruíam as finanças por aquele Eduardo Cunha canalha, né? Então, nós temos que mostrar isso, mas nós temos que mostrar mais, porque se nós voltarmos ao governo, nós vamos ser muito melhores, muito melhores no sentido de fazer mudanças estruturais que não permitam que essa elite minoritária, absolutamente minoritária, 1% dos brasileiros, né? 1% colocando os outros 99% na miséria, no empobrecimento, porque a classe média brasileira perdeu já, com o governo Bolsonaro, 4,9% na categoria, caiu 4,9 pontos naquela pirâmide econômica, né? Então, é o governo do perde-perde, todo mundo perde, só ganha o sistema financeiro, os banqueiros estão nadando em dinheiro, nadando. Nós não podemos ter um governo Lula que permita esse lucro astronômico dos bancos. Isso tem que ser dividido. Em nenhum lugar do mundo os bancos ganham tanto quanto no Brasil. Em nenhum lugar do mundo tem esses lucros astronômicos. E são partidos capitalistas, são países capitalistas, né? Então, nós temos esse desafio. O segundo desafio, além de eleger governadores e o presidente, é efetivamente ter uma bancada que lhe dê respaldo para essas transformações. O governo do PT mandou vários projetos de reforma fiscal para o Congresso. Nunca conseguiu aprovar. Nunca conseguiu aprovar. O valor, o mensalão que eles acusaram o PT de fazer é uma prática da direita há séculos. Uma vez correu lá no Mato Grosso do Sul uma tabelinha com quantos os parlamentares do Mato Grosso do Sul cobravam. Tinha até valor pré-estabelecido. Com licença, vou tomar água, já venho. então esse é um desafio para Alckmin. Alckmin tenta colar no PT agora, já que ele está sem espaço dentro do PSDB, o Dória não abre espaço para ele, o Leite, aquele governador horroroso lá do Rio Grande do Sul que não fez coisa nenhuma lá, e tenta privatizar, passa por cima da lei para privatizar o Banco do Estado que é uma história de sucesso, sucesso econômico, sucesso de emprego, sucesso de remuneração para os funcionários e ele tenta destruir, quer privatizar. Quer dizer, privatizar não, porque os bancos não são totalmente estatais, mas ele quer vender, quer vender. É um bolsonaruzinho lá, insignificante, lá do Rio Grande do Sul que não soube nem mudar a situação do Estado que continua ruim. Então, nós temos que ter bancada, bancada significa ter deputados federais para aprovar as reformas necessárias para passar, como alguém disse ontem no encontro do setor de mobilidade, eu achei muito bom, nós temos que, eu acho que foi genuíno, nós temos que passar uma borracha em tudo que Teber e Bolsonaro fizeram. tem que passar uma borracha, tem que eliminar tudo. Eu conversei uma vez com uma pessoa do IBDF, do IBAMA, porque os órgãos de meio ambiente foram colocados na mão de PMs, PMs de São Paulo, por que será? É uma coisa tão estranha. Primeiro que a PM de São Paulo não tem nada que ver com preservação ambiental. Em segundo, eles não têm formação para isso. Aí eles tiraram gente que tinha formação, gente com pós, com doutorado, para botar um miliquinho lá. Miliquinho. Aí diz que o cara senta na mesa dele, põe uma folha e baixa uma norma, completamente ilegal, porque ele não conhece a legislação ambiental e ele baixa uma norma. E aí a gente vê a destruição da Amazônia. Porque saiu o criminoso do Salles de lá, mas eles continuam passando a boiada. E a seca no Pantanal tem a ver tudo com isso, com a mineração dentro de terras indígenas, dentro da Amazônia, com a destruição da mata da Amazônia. Então, é fundamental. Eu até gostaria de recomendar, tem uma série americana, documental, eu não sei, o nome inglês para mim é muito difícil, mas em inglês é Uma Estranha Rocha, falando da terra. E fala exatamente do quanto esses biomas são integrados. A areia lá do Seara, do Saara, o vento bate lá, transporta ela para a Amazônia. Lá na África vem a poeira com vários componentes, entram na Amazônia, caem para os rios, evaporam, criam os rios aéreos, e eles mostram isso muito bem. E os rios aéreos fazem chover no Pantanal, no Chile, no Japão, e o ciclo retornam. Então, é fundamental que as pessoas conheçam isso, para saber o tanto que é importante essa questão do meio ambiente. Aliás, queria chamar para vocês, para o pessoal que acompanha vocês, assistir no DCM, no GGN, olha, errei o canal, mas são todos muito bons, mas o GGN, toda quarta-feira, às 18 horas, tem um programa ambiental chamado Fala FADES. FADES é a Frente Ampla Ambiental Democrática Socialista. O nome não é exatamente esse, sócio-ambiental, Frente Ampla Democrática Sócio-ambiental, FADES. que é feita... GGN. GGN. É, GGN. Então, eles têm um programa, foi aberto esse espaço para a Frente, né? Com licença, Edna, quarta-feira, que horas? 18 horas. 18 horas ao vivo e lá na TV GGN tem os 28 programas já apresentados, né? O último fui eu que apresentei. uma honra grande, porque, né, são cientistas que participam, são lideranças do movimento social, ambiental, muito importante, né? Então, quarta-feira, 18 horas, na TV GGN. como é que os cidadãos podem contribuir, né? Nós aqui temos um canal no WhatsApp que chama Filiados do PT Paulínia, mas, na realidade, são filiados simpatizantes, porque nós temos essa característica, né? Nós somos acolhedores, a pessoa não precisa concordar com a gente, mas nós adoramos conversar com as pessoas sobre pontos de vista diversos, né? Porque é daí que se tira o conhecimento. Então, nós acolhemos todos os simpatizantes que quiserem entrar lá, né? Então, é isso que o cidadão pode fazer. Aqui, ó, no dia 22, no dia 22, às 19 horas, nós vamos estar fazendo também uma live com o deputado federal Nilton Tato, que é do movimento ambiental, que mandou uma emenda impositiva para a Paulínia para a modernização de um campo de futebol que tem na Praça Valdemar Pericinoto, que aqui todo mundo conhece como Lagoa do João Aranha. É uma lagoa belíssima, né? E vai estar nessa live a Viviane Ribeiro. A Viviane Ribeiro não é petista, né? Ela é da Associação de Amigos da Lagoa do João Aranha. E é assim que nós somos acolhedoras, né? Nós temos que mostrar quem está fazendo o melhor pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, né? E essas pessoas não estão limitadas ao PT. É lógico que o PT tem uma grande atuação nisso, né? De apoio aos movimentos sindicais, de apoio aos movimentos populares, né? Essa é a nossa praia. Essa é a nossa praia. Nós somos um partido grande, o maior partido da América Latina, e sendo um país de esquerda que luta pelo socialismo, né? feminista revolucionário, né? Mas isso não nos impede de acolher bons exemplos de cidadãos, boas pessoas que são capazes de alterar o seu dia a dia. Então, a nossa função é essa, é exercer cidadania, né? Se nós exercermos cidadania, nós vamos eleger bons deputados. Diga, Matosinho 13. Ô, Edna, quando você fala da live, é bom para as pessoas estarem sabendo. Esse GGN, é importante que eu tenha algumas pessoas que eu siga. Eu não sou o militante que fica em grupo de WhatsApp, eu não gosto. Tem companheiros do PT que falam besteira, acabam atingindo o outro. Eu não gosto muito de... não gosto de grupo de WhatsApp. Essa é a verdade. Tem grupo no Facebook, tem um monte. PT Brasil, não sei o quê, bababá, mas eu nem... Quando eu faço minhas lives, eu nem divulgo. Eu nem divulgo. Tá aqui a live. Quem quer seguir, ser quem não quer, normal. Não é que eu sou... Eu não sou autoritário. É o meu jeito de ser. Eu, muitas vezes, eu não fico incomodando as pessoas e acabei já incomodando o Jânio para abrir esse canal aí para nós estar falando, que é importante. se ele não faz isso, você ia ver. Era 13 por mim, numa avenida aí em BH. Mas quando você falou dessa live, essa live, quem é que vai fazer essa live? É sua? Quem que é? Essa live é de quem? É da frente... É da frente ambiental, frente democrática ambiental. É. Eu vou falar direito o nome. Frente ampla, democrática, socioambiental. Bom, eu não recebo... Ó, o GGN, eu vou botar aqui o link. O link. Eu marquei aqui, GGN, tá bom. Agora eu não preciso saber como é que, mesmo assim, eu coloquei GGN, mas deve ter milhões de GGN, eu não sei. É assim, é TV GGN. Ah, TV. É TV GGN, no YouTube. É só digitar GGN Luiz Nassif. Realmente, se você digitar GGN, vai aparecer... Como GGN é uma sigla em inglês, também vai aparecer muita coisa, mas se você digitar Nassif, e se for no YouTube, vai no próprio YouTube, procura GGN Nassif, e aí você vai ver lá o YouTube. Essa live, são as quartas-feiras, é isso? É as quartas-feiras. Ah, por favor. Quarta-feira. Vai ser quarta-feira às 18 horas. É, eu coloquei o link aí do GGN, é o site, né, o site GGN, lá tem a TV GGN, e aí vocês podem acompanhar lá e procurar. Deixa eu já matar aqui uma pergunta. Antes eu recebi a notificação da companheira Edna, você, quando você divulgava muito e denunciava prefeito e alguns parlamentares fascistas aí de Paulínia e de algumas regiões. Eu recebia, eu não tenho recebido mais nada, nunca mais vi você no Facebook, não sei qual é o motivo, eu não sei qual é o motivo. Eu não sei se você está em outra plataforma, mas eu recebia e quando eu recebia você via que eu estava ao vivo e muitas vezes eu já entrava e comentava, mas eu não tenho visto mais nada. Diga aí, por quê? Olha, são vários processos, primeiro eu me envolvi com alguns processos da macro, algumas coisas que eu tinha que fazer para macro, depois eu me envolvi nos setoriais, depois na tentativa de montar os núcleos de base do PT em Paulínia, mais a atuação no Fala Fades, mais a atuação na Fades. e eu não circulo só no Facebook, eu circulo também no Telegram, que é uma boa opção para grupos, porque você pode ter um grupo muito maior de seguidores no Telegram do que tem no WhatsApp hoje. eu tenho uma grande atuação também no WhatsApp, mas eu atuo sim. Telegram, Telegram, Telegram é outro aplicativo aí, esse eu não conheço, diz que é milhões e milhões de negros do Bolsonaro que dominam esse cão aí, sei lá, não sei. Não, tá bom, ótimo, você falou, pronto, mas não é. eu tinha Instagram, eu tinha Instagram, Instagram, eu tinha, aí me acompanhava, nego que eu nunca vi na minha vida, eu falei, tô fora, meu irmão, sai fora, eu já não tenho mais isso, não tenho TikTok, nada de me tocar, não, tô fora. TikTok é coisa para o Jânio aí, que é garotão. ele tem, ele tem, é, ué, você tá me chamando de velha, é, é, companheira, companheira, é, eu realmente tenho TikTok, mas é coisa de jovens, super jovens, né, a minha filha tem 12 anos e eu entrei para acompanhá-la, então eu criei o meu, ela tinha um TikTok de 6 mil seguidores, agora ela já saiu do TikTok, ela já tá em outras redes, mas aí eu fiquei no TikTok, mas uma coisa impressionante, o TikTok talvez seja um dos mais petistas aí, dos, porque você publica uma coisa do Lula no Facebook, você tem 100, 100 curtidas, você publica lá no TikTok, é milhões, é algo assim, surreal, eu coloquei aí o link do Facebook da companheira Edna, inclusive mandei aí, o Jânio Pereira Ribeiro mandei uma solicitação de, de amizade, é, e coloquei o link aqui também do YouTube aí, que a companheira Edna mandou aí, do Nacife aí, do FADS aí, do programa que tem toda quarta-feira. É, esse é o link de um programa, é o link de um programa, mas se você acessa um programa, você consegue ver todos os 28 que estão lá, com excelentes... uma crítica, uma crítica construtiva, veja bem, a Edna está lá no, está na macro-região, está na rádio, no seu QCBN, está lá na TV, poesia, está no Brotar da Semente, entendeu? É só o que eu estou colocando para vocês entenderem. Milhões de compromissos, e ela é uma guerreira, ela tem que fazer isso, como liderança do partido, isso e aquilo, mas eu tenho uma crítica construtiva, eu acho que, acumular muito as coisas, é muito ruim isso. Sabe por que que eu estou chamando a atenção? E não é só da Edna, de todos os parlamentares nossos, ou frente de esquerda. Se você acumula muito as coisas, você tem que tomar muito cuidado. Se a gente quer ser um representante lá na frente, lá na frente, eu tenho que saber, porque muitas vezes você fica escondida, e eu quero mostrar a sua cara, eu quero mostrar a cara de Jânio Ribeiro. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar? onde eu estou querendo chegar? Eu preciso da Edna, preciso que a Edna faça live. Olha o papo, olha o papo rico aqui, que eu fiquei sabendo agora, e eu tenho certeza que seguidores também pegaram muitas coisas. Você do meio ambiente, você foi falar do meio ambiente, querida. Ô, meu Deus do céu, mas se você ficar só lá direto dentro do partido da Macro resolvendo isso e aquilo, mas eu não sei quem é a Edna. Você está entendendo? Eu quero saber quem é a Edna. Mais para frente, eu quero que a Edna faça alguma coisa. Não tem tempo? Esquece um pouquinho lá, sei lá, a Macro, coloca outro para substituir, mas eu quero saber quem é a Edna. Eu estou falando que é fato real, querida. Mano, dentro dessa reflexão, antes que a Edna responda essa colocação que você fez, eu tenho uma reflexão. Quero fazer uma pergunta aí. O que é mais importante? O coração, a mente, o cérebro, as pernas. Então, vejam, no conjunto geral, nós temos a organização partidária muito importante, tem que ter pessoas na organização partidária. A discussão para fomentar a militância é importante. Agora, é claro que muitas vezes uma única pessoa não tem força para estar em todos os lugares, mas é importante. Agora, a minha crítica, já que você abriu um espaço para a crítica, eu quero elogiar a companheira Edna por essa capacidade que ela tem de estar presente. E quero criticar aqui muitos petistas antigos da nossa região metropolitana de Campinas e que eu não estou vendo em lugar nenhum e que eu não estou vendo falar em lugar nenhum, que eu participo às vezes de uma reunião lá do partido, ele não está lá. Ele também não aparece em live. Pode ser, diz que é do sindicato tal, não vê esse sindicato atuar em nada. Então, a inércia, eu queria fazer uma colocação. O nosso pior adversário hoje, e o PT tem milhões de filiados, é verdade, o PT tem diretórios nos municípios, mas a inércia, o deixar que o outro faz por mim, é o pior adversário do PT para essas eleições. As pessoas precisam se movimentar, as pessoas precisam fortalecer o partido, fortalecer a luta de rua, fortalecer as interações sociais, porque não somos nós que estamos no poder, no governo, no poder nunca tivemos, mas já tivemos no poder. Somos nós que temos que tirar um adversário de lá. E a Edna colocou um ponto aqui que me deixou aqui com uma outra pulga atrás da orelha, porque não vai ser fácil, não. O Bolsonaro tem apoio aí de 300, nós vimos na votação dos precatórios. 323 deputados, esses caras são todos cabos eleitorais dele, com orçamento secreto. Nós comprando tudo isso. Não, não vamos achar que porque o Ludo está na frente das pesquisas, não vamos entrar nesse uba-uba não, que a coisa não vai ser fácil. E aí, dentro disso também, eles começam a espalhar fake news, e a Edna também tocou nesse assunto aqui, da importância da gente ter uma atenção muito grande para isso, porque tanto no Facebook, eu já recebi de primo meu lá de Taiobeiras, fake news no Facebook, dizendo que o PT votou contra os 400 reais, que mentira absurda, o PT a favor de 600 reais, o PT jamais votou contra o Auxílio Brasil, porque o PT criou o Bolsa Família e é a favor do Bolsa Família de 600 reais. Agora, o PT votou contra retirar dinheiro de professores aposentados, retirar dinheiro que o Estado deve para muitas famílias, para poder uma parte dele bancar o Auxílio Brasil, uma parte muito maior bancar os deputados. Esse é o X da questão. Então, essas duas questões que a companheira Edna coloca, do cuidado que o PT, que a militância tem que ter com o fake news... Deixa eu só reforçar... Isso é fundamental. Deixa eu só reforçar o que o Jânio falou para ninguém entender. É que muitas vezes a gente fala as coisas e se a gente não se expressar de uma forma correta, fica ruim. Primo do João, o primo do Jânio, recebeu um vídeo falando que o PT foi contra. É mentira. Mas não é o primo do Jânio que está questionando, está vendo aí, ele pode até brincar com o Jânio. Mas não é, que ele recebeu de nego fascista. Então, tem que tomar muito cuidado com a fake news. Não é que o primo do Jânio fez sacanagem. Eu recebi da minha mãe, do meu tio. Eu falei, não, mãe... Não, mas nesse caso, esse primo do Jânio é um tucano que votou e vota no Bolsonaro. Infelizmente. Então pronto. Tá bom. Então é ele que está mandando a fake news. Não são todos, mas ele compartilha um fake news de um deputado bolsonarista. Não sei se é estadual, nem procurei saber. Mas só estou confirmando que realmente a companheira já tem toda a razão quando ela coloca essas duas questões aí de que não vai ser fácil e a questão de ficar muito atento aí porque o fake news... Vamos lá. Está acabando minha bateria. Eu queria perguntar para vocês de onde... Quem é a fonte da Mônica Bergamo para dizer que o Alckmin ia ser vice do Lula? Nós temos discutido muito essa questão toda eleitoral dentro do PT, lógico. Não é que eu tenha conhecimento do que a Glaze está discutindo no Diretório Nacional ou que o Lula está discutindo. Mas o fato é que a Folha é o zera e o vezeira em fazer isso. Eu uma vez contei. Porque eu dou... Eu não assisto mais Globo, mas de vez em quando eu dou uma passada. Mas eu não sou... Não assisto mais noticiário do jeito que eu assistia antes. Eu tive a assinatura da Folha um dia. Cancelei? Cancelei porque não tinha mais nada para se ler naquela porcaria lá. Porque você lia na Folha... Até escrevi para lá. Você lia na Folha, tinha sido dito na internet no dia anterior. Eles estão em busca do motivo para destruir Lula e Haddad. Não tenho dúvida disso. Esses colunistas, os que sobraram dentro desses grandes dessas grandes plataformas aí, a gente sabe quem é de direita e quem não é. E eles vão continuar lançando lama. Vão continuar. Nunca... O Haddad veio aqui falar com o vice... Ele estava numa visita na região e é uma coisa do bom trato político você falar com as lideranças locais. e ele foi falar com o Jonas Donizete, que é vice-presidente do partido dele. O que saiu na imprensa local que o Jonas tinha sido convidado para ser vice do... do Haddad. O Jonas está, assim, está num vazio eleitoral, vazio político. Ele não representa mais nada nem dentro do partido dele. Então, ele lança, lança essa... algum assessor dele vai lá, liga para uma colunista que é muito lida, e diz assim, olha, eles estiveram aqui, fizeram isso, fizeram aquilo, pá, pá, pá. A obrigação dela é divulgar. Mas nunca passou essa conversa na ocasião em que se encontravam. Até porque era muito cedo. Não digo que no futuro não farão parcerias, que é o PSB, mas tem uma parte do PSB que é genial, né? É. Dá para contar no jeito. Que é da origem, que é da origem, mas estão dominados por esses caras. Miguel Arraes. Miguel Arraes com a sua história, porque e um ou outro talvez que sobrou aí, e que entrou agora o Marcelo Flecho mais ou menos, porque votou a favor dos procuradores, passou pano para os procuradores. E você falava do juiz Moro, e eu lembrava aqui, veja, esse procurador Deltan Dallagnol que saiu lá e disse que vai ser candidato e tal, vejam, essa turma deram palestras Brasil inteiro bancado por Itaú, por Setúbal, de complice. Complice significa estar de acordo com as normas, estar, está com... Como é que alguém pode dar palestra de complice a alguém que não seguiu sequer um processo judicial que um procurador combinava com o juiz o jogo. Isso seria um escândalo no Brasil inteiro, no mundo inteiro. No mundo inteiro, Moro e Dallagnol não poderiam ser candidatos, já deveriam estar presos. E aí, parte do PSB, o Molon, o Molon saiu do PT porque o PT era o partido, na visão dele, mais corrupto do mundo. E está lá no PSB. Nove deputados do PSB votou na rachadinha. Então, assim, eu gosto do PSB, tudo, a gente finge que é de esquerda, que tem que sentar com esses caras, mas não são. PSB não é de esquerda. E achar que parte do PSB votou no Haddad, votou, parte vota no regionalismo, vota nesses caras da direita. PSB e PDT sempre foram assim. Então, achar que o Alckmin vai para o PSB e vai trazer o PSB inteiro para o Lula, não traz o PSB inteiro, só traz o que já é do que já fecha com o Lula mesmo. Segundo, o público tradicional desses 20 e poucos por cento que o Alckmin tem aí em São Paulo, Opus Dei, esses católicos que são muitas vezes igual ao evangélico ou pior, que eles dão chibatada nas próprias costas, essa turma não vota no Lula nem debaixo d'água. Então, assim, o Alckmin tinha uma vice do PP que era uma senadora casca grossa, acho que, lá do Sul, e ele teve um por cento e pouco na campanha que o Haddad disputou. Então, que mágica é essa que algumas pessoas começam? E não é só foi, já saiu na Globo News isso aí, que o Alckmin seria a nova carta ao povo brasileiro. Desculpa, eu não sei se isso é mentira, não sei até que ponto o dirigente do PT, o Roberto Marinho, o próprio Haddad tem alimentado isso. mas eu quero dizer aqui enquanto petista, é um erro histórico. Primeiro porque fechar a aliança com o Alckmin não vai somar nada. E se continuar com essa historinha, lá na frente quando o Haddad for disputar com o Alckmin o governo do Estado, quando o Haddad apontar para o dedo, para a cara do Alckmin e falar assim, ó, você roubou merenda, você fez isso, o Alckmin vai falar, quer dizer que eu não presto agora, mas eu prestava para o serviço do Lula? Então assim, desculpa companheira Edna, mas eu acho que o PT, a Gleice, o Marinho, quem preside o PT, deveria dizer claro e bom som, não tem, não terá conversa o nosso vice, não será o Alckmin acabar com essa história. Mas também não fazem isso. E vai chegar um momento que vai ter prejuízo com certeza. Mas a Edna, não sei se não fazem isso. Ela tem que responder o que nós estávamos conversando lá e depois ela entra nesse agora que você está falando, senão vai misturar. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu realmente me meto em muita coisa, né? Porque eu estou aposentada, né? Eu estou aposentada e decidi que dedicaria a minha vida a meus dois netos, meus dois filhos e ao PT, né? Como os dois filhos estão já com a vida encaminhada e os dois netos são uma gracinha, né? O meu neto, aliás, me disse, vó, não usa o TikTok. O TikTok não é para ti. Então, eu dedico todo o meu dia ao PT, né? É uma situação excepcional. Eu sei que tem um monte de companheiro que gostaria de ter essa disponibilidade, não tem. Ou porque está lutando pela sua subsistência, essa é uma realidade dentro do PT, né? Ou porque não tem essas condições, não tem esse perfil, né? Eu sou metida. Eu sou metida. Eu abraço, eu abraço e gosto de fazer, né? Não faço nada que não esteja ao meu alcance, né? Mas eu acho que o PT tem milhões de pessoas como eu, né? E são a raia-biúda do partido e que se dedicam e saem candidato. E, né? Aqui, na última eleição, nós tínhamos vários candidatos a vereadora e vereadora. Eu não fiz campanha. Sabe por quê? Porque eu encaminhei toda a documentação dos companheiros que eram candidatos. Nós usamos a estrutura que ganhamos do partido para que todos pudessem fazer a campanha, né? Então, eu fazia card para cada um deles. Card lá do Canva, né? Terminei tendo uma votação pífia por conta de estar dedicada a isso. Não me arrependo, não me arrependo, porque eu acho que a gente tem que mostrar que no PT as coisas são diferentes. Nós não disputamos com parceiros, né? Mas podem ter certeza que as coisas que eu assumo, né? São coisas que eu posso dar conta. Mas não sou a única também. Eu brinco com a Lurdinha, a Lurdinha Simões, que é do movimento feminista, né? E que é do PT. Eu brinco com a Lurdinha, olha, às vezes ela me pede algumas coisas, eu digo assim, calma aí, vai demorar mais um pouquinho, porque eu sou multitarefa, mas não sou Lurdinha. Porque a Lurdinha é aquela pessoa também que, nossa, perto dela, ela faz milhões de coisas, né? E dá conta de tudo também, ela é super organizada. As mulheres têm essa característica, viu? do Rádio 13. Manézinho da Rádio 13. Nós temos essa característica, né? Eu, enquanto ponho roupa na máquina, eu sento aqui para responder Facebook e WhatsApp, né? Dá uma parte para mim? Claro. Dá uma parte para mim? Olha, Jane, olha, Jane, senhoras e senhores militantes e guerreiros do Brasil, quando eu liguei para essa mulher, falando para ela, fazer, por que que eu falo? Qualquer um, eu posso ligar lá para a Beatriz, para a Joana, para a Maria, para a Josefa, falar, porque alguém me representa, se eu estou ligando, Ed, porque eu sinto isso. Essa guerreira vai ter que falar comigo aqui. Se não quiser, eu também não ponho mais e acabou, até logo, obrigado, é assim comigo. Quando eu pensei em você, eu falei assim, não, porque a segunda vez nós estamos fazendo isso e caiu de novo aqui com o Jânio Ribeiro, mas eu queria que você fizesse a live, aí o Jânio me entra ao vivo lá de BH, eu falei, ótimo, entra então, rápido e fala, manda um recado, porque a Edna vai falar comigo, que é uma nossa companheira de Paulina. Então, Edna, olha só, preste atenção, companheiros, militantes, mulheres, guerreira, quando eu liguei, ela estava fazendo a faxina da casa dela no domingo, a Edna, essa pessoa que está aqui, essa cidadã aqui, ela estava na correria, Jane, falou, é o único dia que eu posso manezir, eu estou fazendo uma faxina, mas não pode ser uma hora da tarde, aí eu marquei para as três horas, eu falei, queria fazer agora, mas você não quer, eu respeitei, e deu tempo, e Edna, então, assim, fico muito feliz com essa sua situação, com essa maneira de você ser essa mulher, e, sabe, ainda, não só você, todas as mulheres guerreiras do Brasil, acho que a gente tem que tirar o chapéu e apoiar, e ser sempre do lado, esse lado gigante que vocês é, e machismo nunca mais, sai fora esses caras que querem pegar o poder, aí só querem querer o poder e ser o dono de si, não tem essa não, mulher tem que estar no poder, valeu, querida, era isso, só para, só para colocar. Você falou em, você falou em machismo, eu me lembrei da nossa vereadora Raí, Raí de Almeida, lá de Piracicaba, gente, é revoltante o que um vereador faz lá, a Raí sobe para falar, ele começa, questão de ordem, presidente, não é questão de ordem, nunca olhou o regimento da Câmara para saber o que é uma questão de ordem, um ignorante, e de cinco em cinco minutos ele perde uma questão de ordem, é revoltante, já nos propusemos, Raí, o dia que tu quiser nós vamos para aí, vamos fazer esse safado, cala a boca, mas não precisou, não precisou, houve uma reação tão forte, ela fez um vídeo das atuações desse canalha, né, foi tão efetivo, foi tanta gente reproduzindo, porque nós temos essa característica, né, a nossa solidariedade, faz parte do nosso DNA, né, então, foi tanta coisa que eu assisti uma, uma, a transmissão ao vivo da, da sessão seguinte, né, para ver como é que estava, né, se ele ia continuar fazendo aquilo, calou a boca? E é isso que a gente tem que falar, fazer no Brasil, calar a boca dos nazifascistas, como os bolsonaristas, que estão se achando possível dizer que racismo é liberdade de expressão, que acha que é possível bater numa pessoa porque não concorda com a forma que ela leva a vida sexual dela, o que eu tenho com a vida sexual do outro? É um problema de fora o íntimo, é dele, ninguém tem nada que dela, ninguém tem nada que ver com isso. É verdade, é verdade. Se acham normal um homem bater numa mulher, acham normal, eles acham, o presidente acha isso, que mulher que engravida não pode ganhar menos, ele declarou isso, não tem vergonha na cara um homem que já teve três mulheres, três famílias, não aprendeu nada, não aprendeu nada, só explorar. Então, a gente precisa ter essas coisas bem presentes. Às vezes, aqui nas redes sociais, as pessoas dizem, ah, ela sabe de tudo, porque eu dou palpite em tudo. Eu sou uma palpiteira. Companheira Edna, eu particularmente conheço você de duas lives que nós participamos, não conheço pessoalmente a sua história aí. Participei da Macro Campinas, conheço muito a companheira Cristina, eu fui das gestões anteriores, larguei, depois ela, o companheiro Paulo Mariante, mas o companheiro Edson que participava aí por Paulina, mas você nos parece uma pessoa muito preparada, muito dedicada, então, seria muito importante ter uma campanha para ter mais votos, para ser uma vereadora de Paulina, para ser uma deputada federal ou estadual, porque o PT precisa ter 313 deputados federais, estaduais, e precisa ter pessoas preparadas, pessoas com coragem, com argumento, com bagagem para poder defender as coisas que nós acreditamos. Então, penso que nas suas próximas campanhas aí pode ajudar a fazer card, mas é interessante que tenha outras pessoas para fazer card e você possa cumprir a agenda falando dos seus projetos, das suas propostas, para a gente ter que buscar. Falou, caiu no que eu queria, né? Ah, falou que eu queria, caiu no que eu queria. e o Manezinho Santos, eu tenho falado para ele que ele tem que fazer o mesmo em Indaiatuba. O Manezinho é hoje a pessoa de Indaiatuba que mais aparece nas lives sociais, nas lives. O PT Indaiatuba tem 400 filiados, mas falta essa agenda, ainda falta... Mas, enfim, o César Santana está aqui. Boa tarde, companheiros e companheiras. Estou assistindo a visita do Lula aos catadores de reciclagem. Muito legal. É lá na Bélgica que o Lula está? Será que é o curso? Porque o Lula está na Europa, né? Eu vi no Twitter aqui que ele passou pela Alemanha ontem, foi recebido lá pelo futuro chanceler da Alemanha e ele está hoje na Bélgica. Então, muito legal aí a agenda que o Lula está cumprindo no exterior. Mas... Ele está se referindo a uma visita que o Lula fez a uma cooperativa de catadores. Ah, pode ser. Tem um vídeo rodando por aí. Eu divulguei, eu divulguei. É emocionante. Eu divulguei isso na minha live também, exatamente, é isso mesmo. Ele está assistindo que foi na época que o Lula fez esse vídeo aí, essa live. Estava presente ao vivo lá e recebendo nossos companheiros. Que legal. Edna, Edna, legal. Ó, o que eu ia falar mais? Edna, até que fim o Gênia concordou aí comigo, hein? Foi rápido. Você viu todo mundo? Não é só eu e o Gênia, não. Tem muito mais gente. Sabe por quê, companheira? Eu quero que você mostre a cara. Quero que você, Edna, esteja no Facebook, no vídeo. Eu estou falando milhões de Edna que tem nesse país aí porque eu sou um guerreiro. Estou falando de milhões de Jânio que eu quero que apareça que o Jânio brotar da semente já aparece, já faz isso. Quando o Jânio fala do Manezinho Rádio 13 é porque é minha obrigação como cidadão e como militante fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Mas as pessoas têm que acordar. Eu estou falando acorda, acorda, acorda. Depois chega no dia e eu não vou ficar. E aqui você pode ter certeza. Já vou te adiantando. Olha, meu candidato a deputado federal. Eu posso falar. Eu posso. Justiça eleitoral não pode me proibir. Mas eu tenho meu candidato a deputado federal. Estadual ainda não tenho. Aqui no município de Indaiatuba vai rodar. Meu deputado federal. Olha lá, Edna. A Edna. É isso aí. Eu tenho que ainda ver ainda, Edna, mas eu tenho o Vicentinho. Nós temos aqui deputado. Eu tenho deputado federal, mas eu vou com unhas e dente trabalhar também com o nosso companheiro aí que é o Pedro Torin se ele sair aqui de Indaiatuba eu vou ver ainda. Eu já fiz isso. Eu trabalhei para o deputado federal aqui, que era o Wolf que você, acho que você se lembra, que conhece e trabalhei para o Pedro Torinho. Qual o problema, meu Deus do céu? As pessoas têm que abrir a cabeça, meu Deus. Eu estava trabalhando quando eu era candidato acabou meu material. Acabou meu material. Você falou uma coisa aí, eu peguei aqui. Eu peguei o material de Edna e do Jânio e falei, não, daqui, mas você é candidato. E daí, se eu sou candidato? E daí, se eu sou candidato? Acabou meu material. Eu vou ajudar vocês. Eu posso falar que meu material era porcaria. Mas na época era assim, o jornalzinho fininho. Olha, nós temos nós temos excelentes candidatos e excelentes candidatas. Nós temos a Marcia Lia, a Bebel, né? São pré-candidatas, não são candidatas. Pré-candidatas. Pré-candidatas, né? Nós temos Aratini, nós temos Milton Tato, nós temos Vicentinho. Nossa, os nomes do PT são muito bons. É gente muito aguerrida. Nós temos a Mariana Janeiro, que é do Diretório Nacional, uma mulher negra, jovem, de Jundiaí, que vai se candidatar, é pré-candidata à deputada federal, né? Provavelmente vai ter uma candidatura coletiva, que é outra inovação que está surgindo aí. e que é muito legal, né? Porque você não representa um pensamento só. A Raide Almeida, que eu estava falando, a vereadora lá de Piracicaba, ela é uma candidata de uma candidatura coletiva da área de cultura. Que legal! Então, ela ouve outras pessoas. Nós temos aqui em Valinhos o Marcelo, né? Que é uma candidatura coletiva também. Que legal! Essa é uma coisa nova e muito legal. Companheira Edna, deixa eu ler aqui o Ronaldo Carlos Tauá. Boa tarde, Manezinho Santos, Jânio Pereira Ribeiro, Edna, todos os seguidores da Rádio 13. Forte abraço! O Ronaldo é ex-dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, morava aqui na região e agora mora lá em Tauá, no Ceará. Ele está dizendo aqui que a amiga dele, a Vera Faria, também é pré-candidata a deputada estadual. Então, na sua opinião, Edna, o PT... Porque você falou de alguns que já são aí deputados, né? A Márcia Li, a Bebel, já são deputados estaduais. Nós temos deputados federais aí. Tem Paulo Teixeira, tem Zaratini, tem... Mas, para que o PT amplie sua bancada, ele tem que ter uma chapa ampla. Uma chapa completa. Tem que ter uma chapa que leve em consideração as atuações nas regiões, que leve em consideração toda a diversidade que existe no Brasil e no PT, chapa que tragam aí a defesa do feminismo, chapa de mulheres, chapa que defenda as questões da igualdade racial, chapa que tragam aí... Então, você falou de Jundiaí, que eu achei muito interessante, da cultura. Mas quem são os outros pré-candidatos estaduais e federais? Você acha que o PT consegue, tem força hoje para ampliar a sua bancada? E o que nós aqui da Rádio 13, nós, eu que tenho um canal no YouTube, Brotar da Semente, que nasceu na campanha eleitoral, ele completou um ano, ele nasceu na campanha eleitoral municipal, a ideia desse canal é formar, informar, defender candidaturas de esquerda, nós atingimos 418 inscritos e vamos continuar na luta, vamos continuar aberto aí às pré-candidaturas, a trazer informações, o que nós podemos fazer para ajudar a ampliar essas bancadas aí? Você pode começar se candidatando. É, realmente, olha aí, Manezinho, Rádio 13, que tal, Manezinho, Rádio 13, candidato aí pela região? Ele até parou, Ed, Ed, ele levou o choque. Só em Dayatuba tem quase 200 mil eleitores, só em Dayatuba, só em Dayatuba elegeria Manezinho Santos aí, deputado de Sador. Olha o Ronaldo falando aqui, uma ideia que deve ser colocada como grande construção coletiva é essa candidatura coletiva, só fortalece o nosso partido. Eu acho verdade isso, porque você soma vários militantes aí e se realmente ela nascer com esse viés coletivo, ela resgata o que o PT tinha no passado que eram os mandatos coletivos. É o que a gente tem vergonha de falar hoje, mas o PT, muitos, infelizmente, alguns mandatos não têm sido coletivos mais, têm sido personalistas. Já tivemos em Dayatuba vereanças que infelizmente foram personalistas, era o cara que era vereador, não tinha compromisso nenhum com o partido, não tinha, não construía nada, era, então, resgatar isso é muito bom, o Ronaldo Tauá está dizendo aqui. Verdade, Manezinho Santos também. Grande abraço. Você falou uma coisa que é, é um motivo sempre de conversa aqui no PT Paulini, aí na Macro, eu acho que os, que os candidatos do PT, os candidatos de esquerda de forma geral, depois que se elegem, são abandonados para os seus partidos. Eu me lembro do Custódio Campos, que era vereador aqui, e eu, quando comecei a morar aqui, eu fui na Câmara para fazer o contato com o PT, tinha dois vereadores, e eu olhei, gostei do Custódio, olhei a foto no saguão da Câmara e fui procurar, fui muito bem apolhida. Mas o que eu observava era o seguinte, quando isso na pior fase que o PT enfrentou, o outro vereador saiu, mudou de partido, e o Custódio ficou, serrando fileira. Imagine você ser, naquela época, o único vereador de uma Câmara. Não era uma coisa fácil. Eu me lembro de ocasião em que estava o presidente do PT no plenário, e eu, e o Custódio falar, e eu ser a única aplaudida. Então, o partido abandona. Existe uma parte da militância que acha que vereador e deputado é coisa para dar emprego. Não é. Eu entendo o desespero das pessoas para quererem ser empregados nas assessorias, mas não é o que eles imaginam. Um vereador, um deputado, um senador, ele tem que ter uma assessoria técnica, alguém que dê suporte para o mandato dele. A nós, militantes, cabe apoiar as iniciativas. Eu, de vez em quando, vou lá no site da Lespe e dou uma olhada. E se tem algum projeto bom da Marcia Lia, da Bebel, de qualquer pessoa do PT, eu vou lá e divulgo. Porque é a atuação. Ninguém fica sabendo o que as pessoas estão fazendo. Então, mas então, peraí, olha o que você está falando. Olha só o que você está falando desse cidadão quando você estava lá. Olha só. Então, tem alguma coisa errada. É por isso que a eleição do partido, dos trabalhadores, eu estou falando de todos os municípios, nós temos que ensinar essas pessoas a fazer as coisas. Então, está na hora, está na hora, meu Deus do céu. Se aquele fulano não está bom, nem representa o próprio vereador, então, esse cara, para mim, já não presta. Não é para estar lá dentro, dentro do partido. Pega a mochilinha, põe nas costas e cai fora. Para mim, a verdade é essa, viu, Edna? Quando você coloca aí a deputada Lia, ô meu Deus do céu, ela esteve aqui em Deiatuba fazendo campanha, mas só naquele momento, só naquela hora, e depois some. Aí, eu não quero culpar ela, mas, assessoria, ô deputada Lia, eu quero falar com você, querido, eu tenho o maior prazer de divulgar alguma coisa de você aqui na Rádio 13, como eu divulgo do Vicentinho, divulgo do Paulo. Vou convidar do Paulo Pimenta. Vou convidar a Marcelia para fazer uma live com você na Rádio 13. Sim, mas eu sei que vim que entra. Só a título de informação aí, a Marcelia é muito atuante em Deiatuba, eu não sou da tendência dela, eu não conheço, mas ela participou da campanha municipal e aí, se eu não me engano, ela tem emenda. Agora, o PT de Deiatuba enquanto dirigentes, a atuação para a cidade é muito pequena, para um partido da importância do PT numa cidade como Deiatuba. Então, não projeta. A Rádio 13 é hoje o maior instrumento do PT de Deiatuba, o único que está todo dia no ar. Obrigado, querido. Mas tem, assim, desculpa estar falando isso aqui, desculpa o companheiro Marcos Navarro aí, que é meu amigo, grande abraço, o companheiro Filé que teve aqui, que eu recebi, mas é uma crítica que eu acho que se a gente não fizer, eu acho que sem um diagnóstico não se cresce. né? Então, essa questão da Márcia ali não é uma questão da deputada, como do Vicentinho, acho que é o PT de Deiatuba que tem que criar mecanismos para ter essa relação e receber aí os, criar lives ou agora que a pandemia não está mais do jeito que estava em Deiatuba, criar agendas, trazer a Dádia aí, trazer os pré-candidatos ao Senado, cobrar, mas eles atuam e atuam muito. E a Márcia Lia, só para você ter uma ideia, ela nem teve voto em Deiatuba na eleição passada. Então, em tese, não é que o deputado precisa ir onde o voto está, o deputado representa o Estado inteiro, mas também não tem condições de representar o Estado inteiro porque o Estado é grande. Então, embora o Brasil não seja distrital, eu entendo que o deputado vai dar uma prioridade para onde ele teve voto, porque é até um respeito àquelas pessoas que realmente engajaram e defenderam ele. Então, principalmente, onde os deputados têm suas bases eleitorais, onde eles tiveram votos, aí não é nem a questão da federação, é a questão de reconhecer o trabalho que o eleitor daquela região teve com ele. Mas eu penso que os desafios aí são grandes, eu acho que essa iniciativa sua de conversar aqui com a Edna, que é uma compeira da Macro, a vice-comandante aí da compeira Cris, que é uma guerreira, eu conheço, não era, eu era das tendências até divergentes dela, divergente no bom sentido, eu era da mensagem ao partido, então, eu era do grupo do Otávio, do Mariante, e ela era do grupo ali do Antônio Mentor, do... Então, nós éramos de tendências diferentes, nós disputávamos, inclusive, mas eu reconheço que o trabalho que ela faz é excepcional, naquela época, e aí a Macro, acho que ficou com outra direção, e ela voltou agora, se a minha memória não está muito ruim aí. Ela foi eleita agora, ela foi eleita no último encontro. É, no último encontro, mas é... E eu quero te dizer, todas as tendências estão representadas, nós trabalhamos muito bem juntas, eu não sou também da mesma tendência. Mas ela é assim, tem, tem, porque é o seguinte, tem as discordâncias às vezes de ideia, agora, tem as tendências também que briga por aquele espaço, depois alcança o espaço e não faz nada, tem isso também, e isso eu acho que é o que mais impede o crescimento do partido, é a falta de ação, é a inércia. Infelizmente, ainda a Tuba tem quadros aí de petiça aí, pô, quadraços, mas, não sei o que anda fazendo, são pessoas maravilhosas, mas, enquanto luta partidária, realmente não vejo. Pode ser que esteja fazendo, pode ser que haja, aqui em Minas tem o projeto que é o seguinte, que é da política quietinha, mas nas últimas, nas eleições passadas, a política mineira de fazer política quietinha dava certo, eles eram eleitos. Na última eleição, o Nilmário ficou aqui em quinto lugar, então, a política mineira de ficar quietinho, você fica quietinho mesmo, quietinho, escondido, não tem voto, é um show. Então, eu não sou a favor O eleitor também fica em silêncio. O eleitor, o eleitor acata aquela tática e combina com ele, ó, você não aparece, eu também não voto em você, nós somos amigos, a amizade continua. Então, o Manézinho traz um pouco essa indignação, eu acho que ele, de certo modo, tem razão. O Ronaldo aqui, aqui no Ceará é muito parado o PT. Cheguei aqui em 1 de 12 de 2018 e só participei de duas plenárias, postos prefeitos da cidade de Iamuns e postos diretor municipal do Tauá. Nem conheço todos os membros diretor do PT de Tauá. Realmente, mas aí, pelo menos, os deputados, eu pesquisei aquele dia com você, Ronaldo, e eles têm voto aí. Agora, tem cidade que os caras são parados, não têm voto e fica essa combinação. Nem eu peço voto, nem você vota em mim. E aí? Nós temos que sair dessa inércia. A gente que quiser, quiser ter 303 deputados, se a gente quiser fazer reforma agrária, reforma urbana, reforma na comunicação, nós temos que ter os nossos representantes lá e passa por mudar essa conjuntura. Legal. Ó, Jânio, o Jânio estava falando aí, só reforçando o que ele falou aí, nossa gigante Edna, ó, ele falou da corrente e tendência. O Jânio estava falando. Ô, meu Deus do céu, você falou, você, Edna, falou da Lia. Lia esteve aqui, deputada. Independente se eu conhecer a Lia ou não, eu divulgo coisa do Pimenta. Pimenta tem uma corrente, eu quero saber se ele está na corrente lá da escravidão ou não sei do quê, não é isso. Não, estou falando, sabe por quê? É verdade, o Jânio está indo. Eu quero saber se lá o nosso companheiro Paulo Teixeira, meu Deus, eu divulgo coisa do Paulo Teixeira, eu divulgo, sabe, coisa do Pimenta direto, da Grace, as pessoas passam a informação, tem que fazer isso, o militante, o deputado. Eu não vou colocar aqui um deputado que vem, que só chega na época de eleição, ele pode ser até o Papa do PT, eu não vou pôr ele aqui, jamais, não ponho. Esse cara, para mim, pode ficar escondido lá e não vai ter meu voto e não vai ter nunca meu apoio. Eu quero que as pessoas divulguem, como é que eu conheço o trabalho do Vicentinho, do Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, outros companheiros lá de Santa Catarina, como é que eu conheço o trabalho deles? É através da divulgação, Edna. Eles fazem um projeto e manda e fica falando aqui, eu estou fazendo uma live agora para divulgar o projeto, eu mandei uma emenda para Idaiatuba lá para Paulínia, ô meu Deus do céu, eu estou sabendo isso através do quê? Da Edna falando isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Aliás, deixa eu falar para vocês de uma outra iniciativa que tem Renato Simões, que tem o deputado, eu não vou lembrar o nome, eu tenho uma dificuldade de lembrar nós, o deputado de Santa Catarina, que é a Associação Vida e Justiça, que eu acho uma coisa muito genial, eu faço parte aqui da coordenação estadual, mais um, mas é da coordenação ambiental, tá? É da minha área. Santa Catarina, tem o Pedro Kizai, que a gente vê falar sempre, não sei se é esse. Ele é, aliás, ele já entrou com o projeto de taxação das grandes fortunas para que o SUS tenha dinheiro para tratar as sequelas do COVID, que é um outro mundo, gente. As pessoas ficaram órfãs, as crianças ficaram órfãs, então, é a família de um tio, de um amigo que está onerando a sua família com mais aquelas crianças. as pessoas perderam emocionalmente os seus parentes, porque a perda é uma coisa difícil de contar por, e teve gente que perdeu o emprego e vai ficar desempregada, porque tem consequências, tem gente que não consegue caminhar porque teve COVID. E o SUS não tem dinheiro para dar ortopedia, fisioterapia para esse pessoal. depois dos cortes que o governo Bolsonaro promoveu, né? Então, essa associação vem no sentido de lutar por isso, de ter recursos, do governo ter recursos específicos para tratar as pessoas que vão procurar o serviço público de saúde, para tratar as sequelas que ficaram com a COVID. eu tenho um relato aqui de uma conhecida que é nutricionista. A moça ficou sem memória. Ela perdeu parte da memória. Então, as coisas que ela fazia, receitas que ela dava para as clientes, aqueles cardápios, aquelas coisas, ela tem que, tudo ela tem que recorrer, ela tem que perder tempo, pegar as suas anotações para fazer de novo. isso é muito duro para uma profissional, né? Você imagina um soldador que perde o movimento da mão em consequência do COVID? Ele está desempregado por resto da vida, ele não tem outra profissão, ele está aí com 50 anos, né? Também com problemas no pulmão, no fígado, em consequência da doença, e ainda uma imobilidade que não permite que ele trabalhe. são milhões, milhões de brasileiros colocados nessa situação por conta do irresponsável do presidente que não queria distribuir vacina e desses outros canalhas que queriam comprar vacina com 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 propina. Propina. A Maria Antunes, ela é de Santa Catarina, ela está dizendo aqui que Pedro é o cara. O Pedro Kizai é uma pessoa encantadora. Ele está ajudando, Pedro Kizai, ele está ajudando o pessoal do campo, sabe? Ele mandou uma verba lá para ajudar o pequeno agricultor familiar. Isso que a Grace... Fala, Jane, pode falar. Isso, isso é interessante, Manazinho, isso que a Edna está falando aqui. Vejam, nós temos algo em torno de 612, 612 mil pessoas que morreram, morreram vítimas da Covid-19, vítima do genocídio, de todo esse negacionismo aí do do Bolsonaro. Dessas pessoas, muitos, muitos, era o... a pessoa que provia ali as despesas da família. Muitos descobriram que com a reforma que o Temer fez, a pensão por morte não é mais integral, é uma parte só que a pessoa recebe. a pessoa que ia receber, sei lá, mil reais vai descobrir que é 600 agora, porque o Temer fez uma reforma diminuindo o dinheiro da pensão por morte. E a Edna está trazendo aqui um dado, que muitas vezes a gente não se atenta, que milhões de pessoas ficaram sequelados, que não tem memória, que o corpo não se movimenta, eu tenho registro aqui também de pessoas que tem problema no coração, vai ter problema no coração a vida inteira. Então, vejam, vejam que além da vida que é irrecuperável, da dor, do luto, nós vamos ter prejuízos sociais, econômicos incalculáveis por conta do agravamento disso tudo, por conta de um genocídio. É esse trabalho que o Lula vai ter que fazer para recuperar isso. Vai precisar mudar todo esse eixo, toda essa estrutura, desse Estado que hoje existe para uma minoria, para o banqueiro, para o André Esteves, que quer ganhar dinheiro com juro, essa estrutura vai ter que ser modificada para atender os de baixo, para atender a população. E isso não é fácil, porque você tem que fazer um enfrentamento. E aí, como é que você faz um enfrentamento se você elege o Lula, mas deixa a Câmara dos Deputados na mão de empresários, de banqueiros, de latifundiários, de donos da soja, de pastores. Então, daí a importância dessa luta nossa de eleger 303 deputados, de reeleger pessoas como Pedro Kizai, como Vicentinho, mas de buscar eleger novos nomes, ampliar a bancada de deputados e deputadas federais, estaduais, que possam representar os nossos interesses, interesses da maioria da sociedade brasileira, interesse do pai de família, interesse das pessoas, não é, companheira Edna? Sim. Edna, por leitento, só para reforçar rapidinho, querida, eu vou falar uma coisa para você, Edna, o espaço aqui é seu, da Rádio 13, eu vou ter o maior orgulho de fazer isso, eu tenho obrigação como cidadão, como militante, estou repetindo isso várias vezes, que eu sou dessa forma, sou desse jeito, mas eu quero, quando eu falei assim das candidatas, eu falo, eu, 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 você pode ter certeza, eu vou pôr seu número, mas eu não posso antecipar nada, eu falei do Vicentinho, que é meu candidato, olha para você ver o que eu fiz, eu falei, com licença, Wolf, que era meu deputado em Gaiatuba, com licença, mas dois dias eu tenho que trabalhar para o Vicentinho, porque o Vicentinho, eu fui para ele lá em 1900, sei lá eu quanto, na Marcha do Sem Terra, nós fomos juntos, ele era presidente da CUT, e aí nós fomos para Brasília, na Marcha, o respeito que eu tenho por esse cara, por esse cidadão, ele é digno, ele sabe, ele luta com firmeza, ele tem, e o que eu acho que é interessante e bonito nas pessoas, eu avalio muito cada cidadão, cada militante, cada, sabe, é o caráter das pessoas, você tem que ser, você tem que ter carisma, não adianta você fazer uma campanha com a cara, sabe, eu não estou falando que nós temos que ficar passando a mão na cabeça de ninguém, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, mas uma coisa que nós temos que aprender a esses novos que estão chegando, a Edna já é batizada há muito tempo, meus queridos, Edna é guerreira, sabe por que que ela não foi eleita? Sabe por que que o Jânio Ribeiro não foi eleito? Sabe por que, senhores? É porque o povo acredita nessa cambada de fascista da direita, é o cara que foi bater palma na sua casa e tentar comprar você numa cesta básica, cidadão, por isso que eles não tiveram o poder nas mãos, o poder nas mãos não era o poder de dinheiro, de ganância, é as pessoas que até hoje não foram eleitos e vivem, eu vejo, acompanho essa mulher, essa senhora na rua, denunciando o prefeito, denunciando o transporte em Paulínia, você, cidadão de Paulínia, deveria se lembrar disso, quantas vezes ela foi com a sombrinha na rua, estou falando agora, agora o capeta entrou aqui, não tem mais jeito, o Edna, agora eu tenho que falar, agora não tem mais jeito, sabe por quê? Você como cidadão, você como mulher, eu via você com a sombrinha, com chuva e tudo, na porta do transporte coletivo, denunciando, e as pessoas infelizmente não acreditam, não acreditam, e Edna, nem por isso ela baixou a cabeça, está aqui fazendo live, essa Edna de Paulínia, é a mesma que denunciou o prefeito quando fez, jogou lá, queria jogar, e as pessoas fora, ela pode falar isso daqui, Jânio Ribeiro é outro cidadão, que lutou, lutou, está aqui, por que não foi eleito? Estou chamando a atenção de vocês, eleitores, é preciso, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça deles, não, não é isso, mas nós temos que acordar, acorda para a vida, acorda para a vida, porque quem entra lá, sentar na maldita cadeira, estou falando maldita, porque é deles, a maldita da direita, nós temos que lutar, lutar para colocar a esquerda lá e colocar esses parlamentares nossos de esquerda, então me desculpa aí, Edna, eu tenho que falar isso, mas teu nome, 13, o número, eu não vou poder falar agora, no momento, porque a justiça eleitoral não me permite, mas você vai sair pré-candidata, teu nome vai estar aqui na Rádio 13, e de todas as Edna que tiver aqui, de todos os companheiros que tiver, quem for legal, quem for combativo, tem pessoas que estão trabalhando, atrapalha muitas vezes no partido, não se sinta acanhado, pega a mochila, cai fora, porque eu estou falando isso, por que você fala isso, Marezinho? Porque eu luto a vida inteira, nós temos que ser digno, cara, digno, da sociedade, eu não quero, eu não quero ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não façam isso não, Edna, eu quero transformação, mas queremos um país de verdade lutar, sabe, eu acho e ainda, e vou continuar falando, eu acho que você está muito carregada de um monte de compromisso, e eu gostaria que você viesse mais para as redes sociais, fizesse alguma coisa, tirar cinco, dez minutos, olha quantas horas nós estamos aqui, não deu certo, desde as treze horas, você era para entrar aqui, para estar falando, graças a Deus, conseguimos o espaço aí do Jânio, brotar da semente e não faz mais do que obrigação, também ajudar, se não ajudar também, vai... Então, o Jânio tem a faca e o queijo na mão para ser candidato, tomara que ele siga por aí, mas eu queria falar de três coisinhas, primeiro, a gente falou aqui sobre as tendências do PT, as tendências são uma coisa interna, elas não têm hoje o peso que já tiveram no passado, as pessoas caminham mais junto hoje, e digo isso porque a gente caminha com muita gente junto, mas ela é uma estrutura importante para discutir ideias, ideias, é isso que as tendências dentro do PT, inclusive a gente não pode, viu, estatutariamente, a gente não pode falar nas tendências fora do... eu sou representante do PT, eu não sou representante de uma tendência quando eu falo aqui, né? Somos todos militantes do PT. Muito bem, muito bem. A outra coisa que você falou na questão do transporte em Paulinha, acabou de sair o resultado leilão por dez anos, depois de três contratos emergenciais fabulosos, uma empresa ruim para caramba, que só trouxe cacaria para Paulinha, um leilão que não ampliou o número de linhas, não ampliou o número de veículos, aos mesmos de dez anos atrás, eles acabam de demitir sem cobradores, sem pais de família, na situação de crise e miséria que nós vivemos hoje. depois, o dono da empresa da autoviação terra é tão ruim que os cobradores e os motoristas fizeram uma greve antes de sair a licitação, porque eles sabiam que iam ser demitidos. O que o cara fez? Ele prometeu estabilidade por um ano. Deu? Não. Fechou o contrato, ó, todo mundo para a rua. É tão ruim o veículo que ele traz para a cidade que esses dias caiu uma porta. veículo transitando caiu uma porta. E o sindicato? Com licença, e o sindicato do transporte aí? Eles tentam mobilizar, mas só tem. É? É fraco. Me desculpa, eu não conheço, mas tem que bater firme. São poucas pessoas, não é? É uma categoria pequena aqui. Tá bom, mas foi eleito... A grande questão é o processo licitatório que foi muito estranho. Como ele era concessão pública, tem um valor que as empresas que querem concorrer oferecem, não é? A empresa ofereceu 15 milhões, a terra ofereceu 5. A empresa que ofereceu 15 foi desclassificada. E ganhou a terra. Eles manipulam, eles manipulam, essa é a verdade. É, a gente não tem prova disso, mas o TCU está escondando isso, viu? E o Ministério Público também. Ótimo. que é uma licitação muito estranha. Os ônibus são um capo velho. Aí, lá na licitação, eles têm obrigação de colocar um sistema que está em teste na Espanha, em teste, né? Em Barcelona, que é a identificação visual, facial. Então, tem uma telinha lá que lê a face da pessoa e aquilo debita na conta da pessoa o valor da passagem. Veja se é necessário em 13 linhas que tem em Paulínia ter um tipo de equipamento desse sofisticado. Eles só querem identificar o passageiro. É uma ação policialesca. Canalha. 13 linhas? 13 linhas. 13 linhas, 13 confirme, então. É, 13 confirme. mesmo tempo que eu estou brava, eu estou rindo. Eu não aguento. E a gente precisa realmente, isso a gente tem que reforçar todo dia. A pessoa que mais teve votos em Paulínia para deputado na última eleição, deputado federal, foi Eduardo Bolsonaro. Deus me livre. 6.600 votos. Ele veio uma vez na Paulínia, uma vez, e depois nunca mais lembrou da cidade. Quem lembrou foi Marcia Lia, que fez emenda positiva para cá, fez para a Americana, foi Zaratini, foi o Dr. Jorge do Carmo, foi o Nilton Tato, esses lembraram. Vai ver a votação deles. Então, as pessoas têm que aprender a votar. É verdade. A votar em quem olha para a cidade. Tem que aprender a votar em quem vota para a cidade. legal, Edna. Eu não sei, filha, fica você, o Jânio, mas eu preciso dar uma saída, não sei se vocês querem continuar. De qualquer forma, a gente já está há muito tempo aqui. Eu o dia inteiro aqui, eu já não aguento mais de calo aqui, de tanto que eu estou aqui o dia inteiro aqui sentado por sair rapidinho. Você já foi mais combativo, hein? Nunca me corte, nunca me corte. Calme, calme, eu estou desde as três horas, o Jânio não. O Jânio estava lá com o companheiro convidado, recebendo, e não fez mais do que obrigação e comendo. Eu nem comi direito para fazer a live com você, correto, a companheira, Edna, e a Edna, trabalhando. Eu não almocei ainda. Eu não almocei ainda. E perdi e perdi o churrasco para estar aqui. Aí, a família está vendo? Legal. De qualquer forma, querida, peraí, Jânio, dá licença um pouquinho, de qualquer forma, beijo no seu coração, querido, um beijo no coração dessa companheira que entrou aqui, que é uma guerrilha também, uma companheira aí, que é a Mari Antunes, sempre na luta, está sempre aí acompanhando as esquerdas aí, as esquerdas nas redes sociais, mas eu te confesso uma coisa, muito obrigado aí, obrigado mesmo de coração de você ficar esse tempo aí comigo aí na Rádio 13 e depois não deu certo, mas você ficou lá comentando, correu para cá. Jânio Ribeiro, um abraço também no coração, muito obrigado, cara, pelo espaço aí. O que eu falei, eu não esqueço nada que você falou, que o Jânio colocou, alguma coisa, não posso esquecer, essas coisas que muitas vezes, ou ela me traz benefício ou ela me magoa, eu nunca esqueço essas coisas, viu, Edna? Então, nós temos que tomar muito cuidado, é assim, eu digo no geral, tá, no geral, nós temos aí 5.570 municípios que nós temos que eleger o que o Jânio fala, 370, 313 deputados parlamentares, porque o nosso líder, nosso presidente Lula, ele não vai, ele não vai fazer nada sozinho e nós estamos cansados de fazer isso, o povo sabe disso. Ah, se não tivesse parlamentares, nosso de esquerda, lá nós estávamos, era ferrado, minha filha, nós já tínhamos feito buraco e caído no poço há muito tempo, olha que o Jânio colocou ali, na época de campanha dele, eu acho, eu tenho guardado, eu não perco nada, então, eu só quero assim, nossa, nossa, pré-candidato para a justiça eleitoral não ficar me cobrando depois, muita luz para você, na sua jornada, na sua carreira, na sua caminhada do dia a dia, Deus que te ilumine, seja sempre, agora, da companheira Lia, ela pode, eu posso aceitar ou não, aqui não é isso que eu estou falando, mas ela, é o dever de uma parlamentar, ou a assessoria que é fraca, ou a parlamentar, porque ela tem que divulgar o que Paulo Pimenta faz, Paulo Teixeira faz, todos os companheiros nossos do PT, o que eu estou cobrando é isso, eu não estou cobrando mais nada, eu não quero saber, eu não fico, sabe, Pedro Torinho tem que vir, eu não fico cobrando, nunca, nunca, a única chance que eu tive na minha vida, e que deu certo, e que foi para, eu não minto aqui, são companheiros nossos, como eu era militante aqui do PT de Léa Tuba, me colocaram como assessor de Luiz Guchiquem, e que eu devo muito para esses companheiros, que hoje muitas vezes eu tenho até divergência, tá, divergência política, eu tenho, mas eu fui indicado, uma Vera Tarquinade que faleceu, outra pelo companheiro Aristeia, mas me indicou eu aqui na época para Luiz Guchiquem, depois que foi aí, nós tomamos o rumo e já era, essas pessoas, eu nunca vou tirar o mérito, o Alcides Bianchi foi um que é advogado aí em Campinas, Alcides Bianchi, foi diretor do sindicato, eu nasci, eu brigava com esse cara direto, você é diretor mesmo, você não vai mandar em mim não, senão nós tiramos você daqui desse sindicato, eu sempre fui assim, eu sempre nasci assim, desse jeito radical, eu não tenho, não tem esse negócio de eu ficar passando a mão na cabeça de ninguém, sabe, Ed? Então, muita luz para você, querida, obrigado, Eugênio Ribeiro, estou saindo aqui, vocês querem continuar, um beijo no seu coração e você pode ter certeza, você vai estar aqui, é, 48, quando a rádio, a rádio 13, estiver em pé e vivo, minha querida, olha, você vai estar aqui com um monte de gente aí, que vai estar aqui, sempre fala, Manezinho, coloca alguma coisa, ou meu amigo, peraí, já recebi um vídeo aqui do nosso companheiro, opinião de esquerda, que é lá de Santa Catarina, Frei Rogério, já me mandou um link para me analisar, um companheiro que cantou, fez uma música para o nosso presidente, ó, Lula, ó, Lula, tem medo fazendo música para você, e eu vou divulgar com o maior carinho, não é? Não é, Ed, não é isso que nós temos que fazer, tá bom? querida, querida, fica com Deus, aí eu vou ver minhas considerações, não vou falar mais, só dou um abraço, se eu cair é porque eu tô acabando aqui, mas, Jane, fica com Deus, muito obrigado pela sua atenção, viu, Jane Ribeiro? Valeu, Edna, obrigado, viu, querida? Obrigada a você. Eu quero, eu quero agradecer também a oportunidade, para mim é sempre uma honra estar dialogando, estar ouvindo, estar aprendendo, aí, e dizer que está convidada, aí, para o canal no YouTube, o canal no YouTube não tem a mesma audiência que tem a Rádio 13, mas é um canal importante que a gente mantém ele, aí, para poder divulgar, então, está convidada lá, normalmente eu faço vídeos à noite, então, o dia à noite, aí, que você estiver à disposição, a gente faz uma meia, uma hora, uma prosa, e aí, você pode falar da sua pré-candidatura, dos seus projetos, é pré-candidatura estadual ou federal? Estadual. Estadual, então, bacana, os projetos aí para a região, projetos aí do, 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 do trem bala, da questão ambiental, tem muita coisa interessante aí no estado de São Paulo, então, se sinta convidado, aí, você tem o meu zap, o dia que você estiver à disposição, já não tem disposição aí, tal dia à noite, a gente tenta encaixar aí, a gente faz aí, o, o, não, eu não espero ela ligar, eu não espero ela ligar, não, obrigação minha da Rádio 13, eu liguei para ela, porque se eu não, ela tem um monte de compromisso, imagina se ela vai lembrar de, imagina, ela nunca, daqui cinco minutos, ela esquece da Rádio 13, rapaz, Rádio 13, eu tenho milhões de compromissos, quando você, estou brincando, Edna, quando você militava, e o Alcides Bianchi já era deputado estadual, porque ele era suplente lá da, ele foi, foi, da, acho que da, da Erundina, e ele assumiu, ele é suplente, assumiu como deputado estadual, eu ainda estava no, no berço, Manezinho, então tem muita coisa que a Rádio, a Rádio 13, mas bacana, e, e só quero mandar um abraço, só quero mandar um abraço aqui também, para o Reinaldo Souza, um companheiro de Indaiatuba, e ele não é do PT, mas é um cara que está com a gente, aí vai votar no Lula, e está dizendo aqui, boa tarde, Jânio Ribeiro, Manezinho Santos, e está lembrando aqui, da, da, da campanha federal de 2010, agradecemos imensamente, tivemos 8 mil votos em Indaiatuba, a época, 10 mil votos aí, e ele está dizendo aqui, o jeito é Jânio, 358 federal. Aí lembrou. É isso, o negócio é se candidatar de novo. Não, agora eu só apoio. Gente, eu quero agradecer muito esse espaço, gostei muito de conversar com você, Jânio, como da outra vez, o Manezinho é, mora no meu coração, sempre, sempre, né, e Manezinho, aproveita a sua inserção aí, e se candidata também. Ah, sim, muito obrigada a todos que entraram aqui, comentaram, que tenho certeza vão compartilhar, né, e vão continuar prestigiando a Rádio 13, que é uma iniciativa maravilhosa, do Manezinho, né, e conheço muita gente em Indaiatuba, viu? Vamos agitar esse povo aí, para estar mais perto de você, tá bom? Deus quiser, fica com Deus, um abraço para todos, um abraço. Bacana, valeu, Brasil. Obrigado, Ed, obrigado, Rádio 13. Fora, Fora Bolsonaro!